Nas aulas passadas, a gente está entrando aqui no nosso... a gente está já no nosso quarto ponto, né? Na aula inicial, eu fiz a apresentação de algumas obras do Marx, pontuando, assim, muito pontuando. Foi uma aula sobre ideologia alemã, sobre misericórdia da filosofia, mas colocando ali, existe uma concepção de história que comparece na obra do Marx, no conjunto. Se a gente ficar só na ideologia alemã, ou só no 18 do Mário, ou só no pós-fácil do Capital, ou ainda só nesse prefácio da crítica da economia política, que a gente vai entrar já já, a gente pega momentos, pedaços. E eu brinquei, né? Marx não é uma peça de mortadela que a gente pode fatiar e consumir de acordo com o momento. É um processo, você pode até fazer isso, mas tem que considerar, ou seja, no sentido de vou privilegiar tal estudo agora, tal outro estudo, outro momento, mas é um todo, a gente tem que considerar isso. Não é opcional, a gente tem que considerar o todo. Porque se a gente não consegue entender, é a concepção de história do Marx. Primeiro problema, a gente pode achar que a concepção de história do Marx nasce pronta e acabada. Não é assim com nada na vida, nem com Marx, nem conosco aqui hoje. E evidentemente que tem mudanças em muitas concepções nesse processo de construção, enriquecimento. Você tem, pode ter estagnações, você pode ter recuos, avanços, há movimento, isso que eu acho que é importante, né? E eu disse lá no primeiro encontro, hoje em dia, Marx é muito apresentado como referência de pesquisa. Em alguns círculos sociais que a gente possa transitar. Nesses círculos que reivindicam Marx como referência de pesquisa, eu disse para vocês, e vou repetir, o Marx que comparece é um Marx, é um Marx meio que fantoche, é um Marx meio caricato, é um Marx vazio, ou ainda, né? É uma concepção da compreensão do pensamento crítico do Marx bastante vazia em relação ao que, de fato, se propõe a crítica do Marx. Esse Marx, ele é referência, as pesquisas que, assim mesmo, ele é referência, as pesquisas que reivindicam o Marx como referência acabam sendo pesquisas extremamente vazias, porque a proposta de investigação que reivindica Marx como referência, isso não é ruim, não, acho que isso é bom, né? Mas nessas pesquisas, normalmente, não comparece o caráter revolucionário do pensamento do Marx, o caráter, portanto, revolucionário, que nos liga à concepção de partido, à concepção de luta de classes, e à necessidade da destruição do sistema capitalista, a crítica ao Estado, ou seja, isso tudo desaparece. E é claro que aí fica uma coisa bem formal, ou seja, meu método de investigação se referencia a Marx, se inspira no Marx, daí você começa a ler a pesquisa, é como se fosse o fantástico mundo de Bob. Ou seja, está todo mundo feliz, no final das contas você coloca lá três diretrizes para mudar a educação no Brasil, siga isso na sua sala de aula e o mundo melhorará, isso não tem nada a ver com Marx, é incoerente em relação a Marx, né? Bom, enfim, no segundo encontro, tudo isso é uma preparação para chegar no dia de hoje e no próximo encontro, né? Ou seja, eu fiz um breve esboço biográfico do Marx, não é para ser uma biografia, mas para entender o seguinte, há um percurso do Marx, Marx não nasce marxista, ele não nasce revolucionário, ele vai se construindo, né? E é claro que são muitas variáveis, muitas determinações que fazem com que passe a constituir um Marx dirigente revolucionário. Se a gente dá conta ou não de compreender esse processo, o fato é que a partir dos anos meados, dos anos 40, o Marx tem acesso a uma vanguarda revolucionária que vai mudar radicalmente a forma de pensar e tentar entender a realidade, né? Uma tentativa de compreensão, mas que vise a transformação, né? O que eles vão chamar de filosofia da prática, né? Bom, enfim, nesse percurso todo, né? Você tem a construção desse Marx revolucionário e eu tentei dar ênfase aqui nos anos de 49, 48, 49. Por quê? Porque é exatamente o período que Marx meio que desaparece. A gente ouve falar do Marx, que é o jovem Marx. O jovem Marx estudou direito, fez direito, né? O doutor Marx. Ele não é doutor porque fez direito, é outra história, mas enfim. Ele fez direito. Trabalhava no jornal. Até aí a gente consegue ouvir e escutar as pessoas falarem do Marx. Aí ele foi para Paris, né? Aí a gente consegue entender e escutar pessoas falando isso do Marx, né? Essas coisas estão me dando trabalho aqui hoje. E aí o Marx também foi para a Bélgica. A gente consegue até... Aparece. Esse Marx sempre aparece. Essa trajetória sempre aparece. Mas daí fica um pouco vago. De repente, Marx está em Londres. Peraí, peraí, peraí. Está pulando uns anos aí que não pode pular. São anos centrais. O que vai constituir, vai ser parte daquilo que se constitui como o pensamento do Marx dando um salto qualitativo gigantesco. São os anos de 45, 46, 47, 48, 49. Quando chega em 48, tem até o Manifesto do Partido Comunista, que é um livro... Errado, viu? Não é assim, não. Mas eu vou falar bem porque eu acredito que está colocado errado. O livro que o Marx e o Engels escreveu... Que livro que o Marx e o Engels escreveu? Aquilo ali é um programa de uma organização. O Marx e o Engels é um militante. São dirigentes, inclusive, dessa organização que teve a tarefa de redigir um texto para discutir em congresso e, enfim, publicar depois. Não é um livro do Marx e o Engels. Eu disse para vocês, eles nem assinam a Manifesto do Partido Comunista não têm a assinatura. É um documento de uma organização. Depois, lá na frente, começa a assinar. Quando nem mais existia essa organização. Mas, ou seja, porque já é o Marx sem partido sendo apresentado para nós. É o Marx autor. Claro que ele foi autor. Mas ele não é só autor. E principalmente desse livro do Manifesto do Partido Comunista, 48. Mas ainda aparece isso. Aparece. Mas e depois de 48? Depois de 48, aí já está em Londres. Opa, peraí, amigão. Peraí. E a nova Gazeta Renana? E a Primavera dos Povos? Ou seja, as Revoluções de 1848, em que Marx e Engels voltam para a Alemanha para ajudar a organizar a Revolução. Isso desaparece. Esses textos desaparecem. Eu fiz... Eu estou fazendo a revisão aqui ainda. Aqui no Brasil, recentemente, a Expressão Popular publicou os estudos da Lívia Cotrim. Já tinha uma parte publicada, mas agora publicou os textos do Marx e do Engels durante esse período de 48 a 49. São textos desse período revolucionário. Extremamente importante. E que a maioria dos marxistas poucos conhecem. Pouco conhece. Não quero ser muito arrogante aqui não, né, mas nunca quero ser arrogante. Mas às vezes soa com arrogância e aí é complicado. Mas enfim. Boa parte dos marxistas passa reto esse texto e é como se nem existisse. E aí pula para o Marx de Londres. Não. Tem esse período que é fundamental. É um Marx militante. Já era em 47, mas agora é uma experiência que está sendo desdobrada, ou seja, aperfeiçoada, mais rica de determinações, desdobrada nesse sentido, mais desenvolvida, que não está iniciando em 48, 49, com a prima guerra dos povos. Mas, não vou falar também que é só a prática, mas é um momento que vai se desdobrando esse Marx revolucionário. Nessas dificuldades, etc e tal. Então, isso é legado para nós. Eu tentei dar um pouco de ênfase a esse Marx. Muitos vão falar assim, ah, mas o Marx do Jean é o Marx do partido. É isso mesmo. Só que não é do Jean, não. Postulo a tese aqui de que isso é uma factualidade. independente do que o Jean fala, ou pensa, ou gostaria, o Marx é um direito revolucionário. Quando a gente começa a analisar os textos sem catequese, sem catecismo, a gente começa a ver um Marx que não é. A gente começa a ver que ele não é historiador, que não é um filósofo, que não é um cientista político, essas coisas até anacrônicas, mas, enfim. É um revolucionário. E é um dirigente revolucionário. Ah, mas tem distinção entre o militante de base e o diretor. Não vou nem entrar nesse assunto. O fato é que ele é um militante revolucionário de alto relevo na organização dessas organizações que ele está ajudando a construir. Ele é dirigente, ele é um quadro. As pessoas não gostam dessa expressão muitas vezes. Mas o problema é que o Marx é um quadro. Eu não estou só falando que ele é um quadro. Ele é um dos quadros mais avançados dessas organizações que ele participou. Não é só um quadro. Ele é um dos mais avançados. Bom, enfim. Isso, né? Mas daí entramos na aula passada, aula 3, né? Falando sobre o fato, dando ênfase, mais uma vez, Marx é um dirigente revolucionário. Isso é muito importante. Não é um historiador. E aí falei um pouco de historiografia para vocês semana passada. O Marx tem uma concepção de história, mas ele não está preocupado em escrever uma concepção de história para as pessoas conhecerem a concepção dele de história. Não é. É porque é uma coisa intrínseca. Há uma imperiosidade, uma importância gigantesca de compreender o processo histórico para entender o presente. Muitos ali faziam elogios. Ali, que eu falo do século XIX. Faziam elogios do tempo presente. Naquele momento que eles viviam. Olha o Hegel, por exemplo. O espírito se realiza, se encontra no Estado. E vamos agora, então, acessar a felicidade e o melhor desenvolvimento constante do espírito. A felicidade. A vida que vale a pena ser vivida. No século XIX. Marx ali... Isso, Hegel, início do século... Pensar ali, início do século XIX, fenomenologia, ciência da lógica. Marx vem depois. Ele vai fazer uma crítica a isso, pensando que não é isso que está acontecendo, não. O espírito está se realizando, o Estado representa o espírito absoluto, no que diz respeito a atingir a felicidade e a vida sendo aperfeiçoada cada vez mais para valer a pena ser vivido. Não é isso que está acontecendo. Não é totalmente diferente do que está acontecendo. O Estado não representa o espírito geral, não é nada disso, não. O Estado está representando os interesses privados de uma parte da geral, de uma parte da população. Ao passo que a outra parte da população, que, de acordo com essa ideia da evolução do espírito, deveria também se realizar ali naquele momento, para morrer de frio, de pouca palenha. A maior parte está morrendo nos bairros operários. Quando vai para Paris, vai ver isso. E Lomas, mais ainda. Então, ou seja, ele não tem elogio do presente. Marx tem a crítica do presente. E agora é um presente, assim como os hegelianos também, tem uma perspectiva histórica. Mas a perspectiva crítica do Marx não permite que ele reproduza esse idealismo de que, de fato, as leis expressam o interesse geral, o Estado expressa o interesse geral em que todos buscam ser felizes, etc. É realmente uma parcela busca e consegue. Mas agora não é universal. A maioria das pessoas não se realiza através do Estado, não. Pelo contrário, são reprimidas pelo Estado. E diferente, então, Marx colocava ali uma concepção de história no século XIX que não tem um elogio do presente, tem uma crítica do presente. Ele pensa diferente dos historiadores da época dele. Falei bastante, semana passada, do Leopoldo Van Rynck. Ou seja, o Rynck tinha uma concepção de história que não privilegiava o presente. O presente nem era entendido como histórico. A perspectiva da historiografia influenciada pelo positivismo. Observava que a história tinha que analisar o passado. Lembra? Eu falei uma coisa que eu ia repetir até a hora aqui. A história é a ciência do passado, você falava. A ciência que estuda o passado. Para Marx, a história não é a ciência do passado, não. Para Marx, a história é agora. Em algum momento, ele vai riscar lá, vai escrever, vai riscar, mas, enfim, a única ciência que existe é a ciência da história. Mas ele não está se referindo à historiografia. Ele está se referindo à compreensão do processo histórico. Isso é central. Então, observe que Marx está colocando uma concepção de história que está diferente dos grandes pensadores da sua época. Por exemplo, Hegel, já tinha morrido, mas as ideias estavam lá, circulando. Diferente do Hegel, que é um grande referencial do Marx. É diferente do Leopoldo Van Hanck, grande historiador da Prússia barra Alemanha no século XIX. É diferente, inclusive, de outros historiadores naquele momento, como o do Gustavo Treusen. Ou seja, Marx tem algo muito diferente. Onde está a diferença, Jean? Eu sei que é retórico, vocês já entenderam que é a diferença, mas para quem vai assistir depois, esse curso aqui. A diferença está em não fazer o elogio do presente. O que significa isso? Não aceitar o presente como, olha, estamos no, sei lá, no fantástico mundo de Bob. Não, não, tem muita coisa pingando sangue aqui. Tem muita coisa errada. se a evolução geral do espírito levaria à realização universal das pessoas, isso não está acontecendo. Está pingando é sangue aqui. Basta dar uma voltinha de carruagem, ou a cavalo, ou a pé, ou de, sei lá, de qualquer coisa que você conseguir se locomover, você vai ver que os bairros operários não têm nada de realização do espírito absoluto, Você tem a negação da humanidade, a desumanização do operariado. Então, é uma crítica, é uma visão crítica de história. E eu acho que exatamente por não estar na academia, ele não faz essas pesquisas todas na academia. Ele faz na onde, gente? Isso aqui é central. Ele faz na militância. Eu insisto nesse bordãozinho. Estudo e militância. Juntinho, não separado, juntinho e misturado. Eu estudo para compreender o que está acontecendo e transformar. Agora, estudar, só estudar, não transforma nada. É estudar, se organizar, para transformar. Isso é a lógica do pensamento. Pelo menos de um dado momento da trajetória do Marx, é uma compreensão muito nítida que ele nos apresenta. É estudar para compreender a verdade, se organizar para transformar. Não é só entender e transformar. Só entender não leva a transformação à realidade. É um ponto importante ter consciência. Falávamos eu e o Ricardo aqui antes de você chegar. É um ponto central ter consciência do que está acontecendo no presente. Mas agora, só essa consciência não leva à transformação da realidade. É preciso se organizar. Está dando para sacar de novo a minha marcação aqui na questão do partido? Mas eu não gosto do bom de partido. Tem que estar organizado. E qual que é a referência? Marx não deu para nós uma referência de organização psicodélica, de organização metafísica. Ele deixou para nós uma referência. Ele não deixou sozinho não. O nosso curso é sobre Marx. Mas ele deixou ao lado de muitos outros militantes. Ele deixou uma referência gigantesca que é a partidária. É o partido revolucionário. Ah, mas eu não gosto. Tudo bem. Então vai lá para o Durkheim. Quer dizer, vai nem para o Durkheim porque até o Durkheim tinha partido também. Ou seja, é organização partidária. Mais uma vez, gente. Exatamente um elemento que arrancam, tentam arrancar do Marx até os nossos dias. Pula, arrancam, obliteram, que eu disse na primeira aula. obliteram, eclipsam. Exatamente esse caractere, essa característica do pensamento do Marx. E fica o quê? Ah, fica o Marx pensador que está tentando entender a realidade. Ah, é verdade isso? Mas a gente não pode tirar esse elemento não porque eu queira ou não queira, mas é porque esse elemento existe e ele é central. Não existe só um Marx pensador, pelo menos em dado momento da trajetória dele. Um Marx pensador da realidade, da crítica da economia política. Tem aqui nesse meio todo o Marx organizador político, o Marx dirigente revolucionário. Isso é importante, a gente não pode tirar isso, porque sinal a gente transforma o Marx em um autor, que seria um ótimo autor, mas a questão é que ele é muito mais do que isso. Bom, enfim. Nossa senhora, tudo isso é revisão. Então, o Marx não faz uma crítica, desculpe, ele não faz um elogio do presente, ele tem a crítica. Observe, eu disse e vou repetir, os títulos dos textos do Marx, que ele publicou, inclusive aqueles que não chegou a publicar em vida, sempre vem acompanhado da palavra crítica. Crítica. Para a crítica. Crítica da crítica, crítica. A ideologia alemã. Crítica a Bruno Bauer, Schiner e seus consórcios. A crítica está sempre ali. Isso é muito importante, porque o que o Marx tem diante do presente, é uma concepção de história crítica. Não é elogio, não é outra coisa. Bom, enfim. E aí, tentei deixar minimamente esclarecido, que foi a minha parte, tentei me fazer entendido, de que então há um Marx, um processo. E nós, como não é diferente em relação a nenhum de nós aqui. Há um processo, há um processo. E nesse processo todo, a gente tem que acompanhar o Marx. E hoje a gente está num texto de 1859. Voltando, finalzinho da revisão, pensando no encontro passado. Então, você tem todo o processo revolucionário de 48 e 49. Lembra que eu disse? E hoje também. Muitos nem estudam isso. É como se pulasse essa parte. Isso tudo traz acúmulo para o Marx. A Liga dos Comunistas existe enquanto um partido, uma organização, que participou do processo revolucionário na Prússia em 1848 e 49. Enfim, é um processo bastante plural. Burguesia está ali no meio. Enfim, é uma luta contra a monarquia, contra o movimento restauracionista na Europa, ali no caso, na Europa prussiana. Eles são parcialmente derrotados, é claro. Tem vitórias e derrotas no mesmo movimento. Não posso entrar nisso aqui agora, senão a gente vai demorar muito. mas o fato é que há um refluxo, há um descenso, ascenso na luta e um descenso, um recuo, uma ressaca, uma ressaca no movimento revolucionário, claro, com muita repressão, prisão, assassinatos, exílio. Marx está nesse rol de todos, junto com outros revolucionários. Ele vai se exilar. Aí sim, ele vai se exilar onde? Ele vai se exilar em Paris. Só que não consegue ficar exilado em Paris. Vai ser expulso de Paris ali. E aí ele vai ser mandado para uma região de Paris, então ele não é expulso da França. Em Paris, não. Vai dizer o governo reacionário que tinha sido do poder, que é o Luiz Napoleão III. Você vai lá para a Bírmega, no nordeste da França, no meio do pântano, ele fala, bom, aqui no Palatino, Palatino eu não vou ficar. Porque aqui eu vou morrer de doença, era condenação de morte. Daí ele pega a família e vai para Londres. Então tem todo esse processo aqui que é muito importante. Agora observe, o que ele faz nesse processo de exílio que vai levar a Londres? Muitos vão falar, Marx se retirou para os estudos. Ele mesmo vai falar isso mais ou menos, mas não é isso bem que aconteceu. Ele vai para Londres, ele vai ficar encarregado de recepcionar os exilados que conseguiam chegar em Londres. Vai trabalhar, como qualquer um de nós tem que trabalhar para ganhar vida, vai trabalhar esse período dos anos 50 como correspondente de um jornal norte-americano, norte-americano, que é o New York Times Tribune, Nova York, é o maior jornal que existe naquele momento, é o maior jornal da América, Marx é o correspondente de Londres. Enfim, e ele não vai só trabalhar com isso. Nesse período dos anos 50, ele continua fazendo seus estudos, e agora ele está em Londres. e tinha acabado de inaugurar o Museu Britânico, pelo menos a biblioteca, a sessão de leitura da biblioteca do Museu Britânico. E ele vai assiduamente, enfim, estudar o Museu Britânico. Agora eu observo o seguinte, ah, está vendo o Jean aí? O Marx só está estudando. Não, calma aí, amiguinhos. Por isso que eu falei, lembra, pessoal? Desculpa, amiguinhos aqui é para quem vai assistir depois, viu, pessoal? Estou debochando de vocês não. Vocês acham que vocês me conhecem um pouco, não é meu jeito? E aí o que acontece? Marx, eu disse primeiro, ele está ajudando a organizar a recepção dos exilados que conseguem chegar a Londres, em Londres. Existem operários alemães, barra, crucianos, enfim, alemães é um sentido cultural, um sentido geral ali, não existe Alemanha ainda, que trabalham, são exilados que trabalham como operários em Londres. Marx está em contato com essa turma. Então, assim, tem militância acontecendo aqui. Ou seja, a ideia de continuar orientando os militantes nesse período pós-49, anos 50, 51, mensagens da Liga dos Comunistas para fazer análise e caracterização da acontecendo, então, militando e, ao mesmo fato, estudando. Então, o que não tem separação de estudo-militância aqui nesse período é consolidado, é Marx revolucionário, estudo-militância acontecendo ao mesmo tempo e estudo-militância no sentido de organização da classe, momento de ascenso, um refluxo, uma ressaca revolucionária, cada um vai para o campo para tentar sobreviver e vão tentar se reorganizar e conseguirão, nós sabemos. É nesse processo todo que o Marx intensifica esse trabalho de estudo-militância que vai dar vida ao que nós chamamos de grundrices, ou um singular grundris, ou seja, aquele conjunto de textos, os grundrices, que fazem parte desses estudos de crítica da economia política. Em 1857, estoura uma crise nos Estados Unidos. a crise de Ohio, que estoura na cidade de Ohio, conhecido como o grande terror de 1857. O Engels está cobrando Marx, olha Marx, tem que publicar logo a crítica da economia política, a gente tem que fazer essa crítica ao capitalismo, economia política capitalista, o mais rápido possível, e o Marx, calma, que eu estou estudando ainda, e aquela pressão, etc e tal, acabou saindo e sendo publicado em 1859, esse livro aqui, Para a Crítica da Economia Política. Estou fazendo assim para vocês verem uma espessura aqui, não é um livro volumoso, vocês já viram um capital que é muito maior, né? Esse aqui, olha o nome, Para a Crítica, é para a Crítica da Economia Política, que eu não terminei de fazer ainda, mas esse aqui é para a Crítica da Economia Política, tudo bem? Esse aqui é importante, eu acho. esse texto aqui ficou conhecido como o texto, a Crítica de 59. Antes de escrever e publicar esse texto que está em minha mão aqui, traduzido, é claro, no meio dos grundrices lá, que a gente chama hoje de grundrices, Marx não falava assim, hoje eu estou escrevendo os meus grundrices aqui, no máximo eu poderia falar, estou escrevendo os meus rascunhos, poderia falar dessa forma, mas não é livro, é um conjunto de estudos dele lá, um monte de folha lá, organizados ou tal. Ele começou a escrever uma introdução desse livro. Eu queria que vocês entendessem muito, eu queria me fazer bem entendido nessa parte, porque há uma confusão mirabolante em relação a isso aqui que eu estou falando agora. Quando ele começou, antes de escrever, perdão, antes de escrever esse livro aqui, em 57, ele começou a fazer a introdução desse livro. Peraí, Jean, como assim? O livro é de 59, em 57, ele está escrevendo a introdução desse livro aqui, é isso que ele estava fazendo. Por isso que ele começa a escrever a introdução e faz assim, ó, para, parar de escrever essa introdução. Como é que é esse negócio? Eu estou escrevendo a introdução de um livro que eu ainda bem publiquei. Então eu vou parar por aqui porque é imprudente adiantar esses resultados, sendo que eu nem cheguei ainda no livro. Então ele abandona essa introdução. Em 57, momento da crise. Tranquilos? e continua seus estudos. Estudando muita coisa. Pressão do Engels, pressão do movimento para ele publicar a crítica logo. E aí em 59, ele dá a vida a esse livro. Eu não sei se vocês estão fazendo uma entendida. Por que eu estou falando isso, Jean? Por que essa preocupação? Porque normalmente, hoje em dia, hoje, hoje, século XX, 2021, esse livro, quando a gente pega ele, a gente abre ele aqui, normalmente tem uma fala do editor aqui, tal, tal, e aí começa com a introdução. E aí complica a cabeça de meio mundo, de muita gente séria. A introdução que está aqui não é uma introdução, é uma introdução a esse livro mesmo. Só que tem que entender essa história que eu estou contando aqui para a gente não achar que essa introdução aqui, ela foi escrita e publicada em 59. Essa introdução é de 57. que é importante para entender esse livro aqui, mas a gente tem que entender que é um processo de construção. Em 59, Marx publica o livro, ele nem coloca a introdução, ele abandonou. Aí ficou conhecido como a introdução inacabada de 57. Ele não coloca isso no livro. Hoje em dia, aparece aqui no livro, como se ele tivesse escrito esse livro com a introdução aqui, está errado. Mas, Jean, qual o problema disso, Jean? Bom, se a gente tiver uma leitura não preocupada ou grosseira do que Marx nos legou, não tem problema nenhum. Mas agora, se a gente tiver um mínimo de sofisticação, sofisticação aqui não é frescura erudita ou coisa do tipo, diletantismo, é no sentido de entender o processo de construção. E aqui é muito importante isso. Por quê? Porque tem a ver com o método do Marx e a concepção de história do Marx. observa, ele começa a escrever um texto, aí no processo da construção, estou dando para sacar, no processo ele vai compreendendo que está errado o que eu estou fazendo. É o Marx, é o Marx de 57, é o Marx revolucionário, tal, dirigente. Olha só, ele começa, está errado, está equivocado isso aqui, vou parar de escrever esse negócio aqui. Ele mesmo vai falar daqui a pouco para nós aqui. Ele para de escrever a introdução e retoma os seus estudos, continua por um aspecto XYZ e aí em 59 ele publica o livro. E aí a introdução nem aparece mais, aparece o prefácio. Tudo bem? Já, mas tá, não entendi ainda. Só que a grandeza é o seguinte, muitas vezes a gente se martiriza ou a gente é cruel conosco mesmo, dizendo o seguinte, ah, mas tudo que eu fiz está tudo errado, não sei o que faz. Nossa senhora, o que eu pensava não tem nada a ver, está tudo errado. Quando é acadêmico, então, essa crise eu acho que aumenta ainda, ela é elevada. Ah, mas o que eu fiz na graduação é muito infantil, tem nada a ver. Daí você faz o mestrado, ah, mas nada a ver o mestrado, o doutorado. Mas calma, relaxa, qual é o problema nisso? É assim que se constrói conhecimento. É avanços e recuos. Não é um movimento retilíneo, que fala, Fernando? Não é um movimento linha reta. É um movimento de avanços e recuos, estagnações, etc e tal. Inclusive com o próprio Marx. Isso é bom, porque muitas vezes as pessoas têm o Marx, a catequese, né? O Marxismo catequético. O Marx como um deus todo poderoso, mas não, não está em movimento. ele escreve uma coisa, ele para tudo que tinha escrito, começa a rever tudo aquilo que tinha escrito, reescrever de novo, reescreveu, deu vida a esse livro aqui. E só para adiantar que a gente não vai chegar lá, mas tudo que está escrito aqui, ele também vai reescrever tudo de novo para publicar depois do Capital. Esse movimento de avanço, recuos, avanços e recuos, faz parte, é a dialética, gente, é o movimento da realidade. E eu acho que isso aqui é muito importante. Quando a gente pega o livro pronto e acabado, dá a impressão que o Marx está bom. Igual o livro aqui hoje, pronto e acabado, né? Então, primeiro ele escreveu a introdução, depois ele escreveu o prefácio, depois ele escreveu o livro aqui, depois ele escreveu o Capital, é um movimento de gigantesco. Depois que ele publicou esse livro, ele foi reestudar tudo de novo, continuar reestudando tudo de novo. E aí vai nos manuscritos de... Tem um monte de manuscritos de Brundrice também. Um monte de manuscritos dos anos 60, em que ele vai aperfeiçoar muita coisa. Por exemplo, a questão da maquinaria. Por exemplo, isso vai aparecer depois lá no Capital, no capítulo 8. Maquinaria, grande indústria. E olha que interessante, depois que ele escreveu esse livro, ele falou, eu preciso melhorar um monte de coisa aqui. Claro, só tem dois elementos entrais aqui, diante de centenas que tem depois lá no Capital. Mas tudo isso ele vai fazendo por quê? Depois publicou em 59, 60, 61, 62, 64, ele está reestudando tudo. Nessa época, pessoal, o Marx, só para vocês terem noção do comprometimento do revolucionário. E para poder desconstruir, mas no sentido de destruição. A ideia, destruir a ideia de um Marx autor, escrivaninha, etc. Ele não é militante revolucionário. Ele estava escrevendo sobre a maquinaria. Pô, é preciso desenvolver sobre a maquinaria, a questão da importância das máquinas, hoje e como era na época da manufatura. Vocês sabem o que o Marx fez? Morando em Londres. Ele foi fazer um curso de operário. Não era o Senac, não é nada disso, mas depois passou vocês dizem. Ele foi fazer um curso de operário. Vocês sabiam disso? Né? Em 63, 63, 63, ele está lá num baluarte gigantesco de estudos, ele fala assim, eu comecei a fazer um curso, ele estava escrevendo para Engels, né? Engels está em Manchester. Ele, eles falam em cartas, né? Quem quiser ler essa carta, eu tenho de cabeça aqui, a carta de 28 de janeiro de 1863. Está disponível na internet aí, leia uma carta, é uma carta interessantíssima. Ele está explicando para o Engels, olha, eu estou retomando aqui o debate sobre a maquinaria, né? E eu estou tentando aprofundar isso, melhorar, e eu estou preocupado em entender como era antes da grande indústria, né? Olha só, ele nem escreveu o Capital ainda, é a preparação, ou seja, ele vai fazer um curso junto com os operários, tem noção que é isso? Eu sei que pode parecer pouco, mas não é pouco. Se a gente pensar que se divulga até hoje o Marx acadêmico, intelectual, etc e tal, ah, não tem nada disso, é um perrengue, desgraçado, né? Mas enfim, o que eu quero chamar a atenção é que está comprometido em trabalhar com várias fontes, em compreender a realidade. Ele vai lá na fábrica, não era bem na fábrica, mas era um curso de operador de máquinas, destinado ao operário, ele vai lá e se inscreve. Se ele terminou o nome desse curso, não sabemos, pelo menos eu não sei. Eu sei que ele está fazendo esse curso, né? Olha que interessante, ele não estava só escrevendo sobre a maquinaria, ele estava tentando entender a maquinaria, olha que interessante. E o objetivo dele, vocês vão ver a carta lá para quem lê, não é entender só a maquinaria hoje, agora, na época dele. Ele fala por Engels, eu até consigo entender. Agora eu quero entender, a partir desse presente, dessa máquina mais envolvida, como que era antes disso, como é que chegou nesse ponto da maquinaria. E aqui é muito importante, porque ele desconstrói aquela ideia de que a Revolução Industrial aconteceu pelo advento da máquina a vapor, etc. Não, não, não. A Revolução Industrial se utilizou de invenções que já existiam, mas quem cria a potência, etc., é a potência do trabalho humano, do operariado. Imagina, por que você está falando isso aqui? Porque o nosso foco aqui é apresentar o Marx de carne e osso e, enfaticamente, o Marx revolucionário. Eu estou em 1963. Ele, né? 63. O que é que vai surgir em 64? Ele está estudando o que depois vai virar o capítulo 8 do Capital. Mas o que acontece em 64? Porque em 63, 59, ele está estudando, tá, beleza. Então eu estou querendo dar ênfase aqui, dar ênfase na ideia do Marx militante revolucionário, que estuda e busca se organizar. Em 64 vai se fundar a primeira internacional, pessoal. A Associação Internacional dos Trabalhadores. Então é no meio desses estudos todos do Marx é que dá a vida. Está dando para sacar? Não tem um momento que eu paro para pesquisar e outro momento que eu paro para militar. Isso não tem no Marx, né? Está acontecendo tudo ao mesmo tempo e agora. Voltando, 59, só para dizer o seguinte, então, esse pequeno avanço aqui aos anos 60, é um movimento de construção. Tudo bem? Isso aqui não é a palavra final. Tranquilos? Mas é a primeira publicação. Isso aqui, esse livro é muito importante, porque é a primeira vez que sai publicado. A gente tem hoje a publicação dos Grundrisse, mas isso lá na época não era publicado, era texto. Era texto. Essas folhas que a gente anota aqui e guarda, texto do Marx, particular. Agora, em 59, ele publicou esse livro aqui. Então tem o prefácio, esse livro publicado em 59, ele é composto, óbvio, pelo prefácio e por dois capítulos. capítulo 1, que vai falar sobre a mercadoria e o capítulo 2, que vai falar sobre o dinheiro. Volta tudo agora. Não é o capital ainda, mas é o primeiro esboço, é a primeira publicação do que viria a ser o capital ali nos anos 60. Tudo bem? Tranquilos? É muito importante eu acho que ler esse livro. Mas agora, tem alguns problemas. Não é problemas, limites, ponderações. Isso aqui não é o capital. Agora, o assunto que está aqui, certamente, é a primeira versão, é o Marx mesmo falando isso lá. Em 59, eu publiquei uma crítica, que ainda não é o que eu estou apresentando aqui agora, no capital, mas ali já é o primeiro esboço do que seria hoje, o que é hoje aqui o capital. Isso aqui é importante, isso aqui é central. Se vocês lerem, pegarem o capital, independente da tradução, e lerem na seção 1, vocês vão ver que o conteúdo daqui, como diz o próprio Marx, mais ou menos, está tudo lá na seção 1 do capital. É um resumão desse livro aqui. Beleza? Só ler esse livro aqui, eu posso falar que eu estou entendendo o que a mercadoria vai colocar no capital? Ó, eu digo que não. Por quê? Porque ainda aqui, tem coisas que ele não está desenvolvendo, nem sabe ainda. Coisas que ele vai aperfeiçoando nesses estudos dos anos 50, 60, que depois de 67, já está desenvolvido e aperfeiçoado. Beleza? Tem coisas que tem aqui, que poderia, que são importantes, mas ele falou assim, ó, eu vou tirar, aqui no capital, tem coisas que, em geral, a seção 1 é isso aqui, é o livro de 59. Mas tem coisas do livro de 59 que eu não tirei aqui do capital e não coloquei. Tem coisas que eu não coloquei aqui em 59, mas que eu coloquei aqui na seção 1 do capital. Então, o texto do capital é o mais desenvolvido, é o mais desdobrado. A gente não pode parar aqui, ó, na mercadoria e no dinheiro aqui, porque aqui é uma etapa, é um momento. sem de que apegar o desenvolvimento maior dessas concepções do texto de 59, a gente tem que chegar no capital. Não é opcional. Mas o nosso curso aqui, claro, não vai fazer isso. Tá, então, eu acho que, ponderado dessa forma, tá tranquilo, assim, uma mínima contextualização do momento que esse livro surge, né? Estava havendo estudo e militância, como de 45 pra frente sempre foi. É um momento muito importante, porque ele tá em Londres organizando os exilados. Essa organização não é só fazendo sopão pra quem tá passando exilidade, não é isso não. É no sentido de organizar, manter-se organizado e criando e dando vida uma nova organização que nós já saberemos, né? Que lá em 64 é a Associação Internacional dos Trabalhadores. Então, os estudos não foram derrumpidos e nem a militância. Aqui nesse texto, desculpe, mais uma questão de observação. O livro, esse livro aqui, eu disse aula passada e retomo agora aqui. Muitas pessoas só lêem o prefácio desse livro. Por quê? Primeiro, porque é um prefácio, eu acho, é um mega prefácio, com elementos extremamente importantes pro pensamento revolucionário do Marx. Só que, se pegarmos o prefácio pelo prefácio, quero dizer o que com isso? se ficarmos apenas lendo o texto que são três folhinhas do prefácio e achar que só por esse texto do prefácio eu consigo entender todo o pensamento do Marx, está tudo errado, já começou errado. Isso aí é o que sempre fizeram, aquilo que normalmente se chama de marxistas do prefácio de 59 ou o marxismo de 59 é fazendo referência aos marxistas que só leram o prefácio de 59. Se eu não ler o prefácio eu vou muito mal, mas se eu só ler o prefácio eu continuo indo muito mal. Tudo bem? Porque a ideia, a concepção de história aqui é um processo de construção. O texto de 59, o prefácio, o livro todo, ele expressa um momento desse processo. Tudo bem? Tranquilos? momentos aqui no sentido do devido histórico. E ele diz o seguinte, ele começa assim o prefácio. Eu mandei esse texto no grupo do Telegram para vocês. Ele começa o seguinte, o prefácio. Bom, eu vou tentar resumir aqui para não ficar tão cansativo. Ele começa dizendo um pouco assim, a minha proposta é estudar isso aqui, considera o sistema da economia burguesa nesta ordem. Então, aqui é importante. Já parou. Já parou no primeiro fragmento aqui, período frasal. Ele não está falando o seguinte, considero o sistema feudal, considero, considero, perdão, considero o mundo escravagista antigo, considero o modo de produção primitivo. Não, ele não está falando nada disso. O foco dele aqui é um momento particular da história. E, repito, considero o sistema da economia burguesa nesta ordem. Capital, propriedade fundiária, trabalho assalariado, Estado, comércio exterior, mercado mundial. É da sociedade capitalista que ele está se ocupando. Tudo bem? Tudo que vem antes é fundamental para entender o agora. mas o foco dele não é falar como o homem vivia no modo de produção, sei lá, o antigo ou ainda o primitivo, qualquer outra coisa assim. É um modo de produção. Tudo que vai aparecer da história aqui é para entender o presente, o modo de produção capitalista. Vou usar um subtítulo lá do livro que eu escrevi, do livrinho lá. O presente como síntese de múltiplas determinações. O presente é isso, uma síntese de múltiplas determinações. e aí é claro que eu preciso entender a história para entender esse presente. Se ele é uma síntese de múltiplas determinações históricas, eu tenho que entender a história. Pois é, para quem aqui já leu o Capital, já estuda, quem está mais avançado aí, vocês podem observar que isso aqui em linhas gerais, não é igual, mas em linhas gerais, é o plano da obra do Capital. Do livro 1, livro 2 e livro 3. Esse conteúdo todo não está aqui nesse livro de 59. Isso aqui é o que ele estava propondo. ele considera. Nos três primeiros títulos, examina as condições econômicas econômicas de vida das três grandes classes em que se divide a moderna sociedade burguesa. Então, observe aqui. Olha que interessante já aqui. Três grandes classes. Não é só duas, não. São três. Ele fala isso em 59, ele fala isso no Capital. São três grandes classes. Não é só duas, não. Duas são predominantes. Burguesia e o proletariado, é verdade. Mas tem uns terratenentes aí. O que fala aqui? Então, lá. As três grandes classes se dividem na moderna sociedade burguesa. A conexão das três é evidente. Não é bem evidente, não, mas está bom. Olha lá. A primeira parte do livro, primeiro, ele está falando desse livrinho aqui. O Capital ainda não existe. Existe um plano para estudar o Capital. Esse aqui, espera só um momento. A primeira parte do livro, esse aqui de 59, que trata do Capital, compõe-se dos seguintes capítulos. Capítulo 1, a mercadoria. 2, a moeda ou a circulação simples. 3, o capital em geral. Ele já vai justificando aqui, né? Na realidade, só tem mercadoria e dinheiro aqui. O capital, ele fala, tem ele aqui, mas não publicou não, não está aqui. Depois ele escreveu um terceiro capítulo, que é o Capital, e acabou virando um outro livro, que englobou tudo isso aqui e deu vida ao Capital. Bom, para ganhar tempo aqui. Os dois primeiros capítulos formam o conteúdo do presente volume, desse livrinho de 59. Tenho diante de mim um conjunto de material sobre a forma de monografias que foram redigidas com longos intervalos, não para serem impressas, mas para a minha própria compreensão. São os grundrins, os rascunhos dele, os estudos dele. E cuja elaboração sistemática, segundo o plano dado, dependerá de circunstâncias exteriores. Olha lá, suprimo aqui, agora dá mais alta relevância para o nosso curso aqui, Suprimo uma introdução geral que havia esboçado, pois graças a uma reflexão mais atenta, parece-me que toda antecipação perturbaria os resultados ainda por provar. E o leitor que quiser, desculpa, E o leitor que se dispuser a seguir-me terá que decidir ascender do particular para o geral. Então aqui, ele faz uma referência a essa introdução, que normalmente se coloca junto aqui, mas que não foi escrita, foi escrita em 57. Ou seja, ele parou. Então, observa isso, gente. Ou seja, em um dado momento, a gente pode fazer uma análise de caracterização da realidade, e a gente é obrigado a parar. Não parar e recomeçar tudo de novo. Ou seja, isso não é o fim do mundo. Isso é uma coisa uma coisa esperada que aconteça, né? Minha especialidade... Estou dando umas puladas aqui só para não demorar tanto, tá? Minha especialidade era a jurisprudência, a qual exercia, contudo, como disciplina secundária ao lado da filosofia e da história. Nos anos de 42 e 43, como redator da Gazeta Renana, vive pela primeira vez em apuros por ter que tomar parte na discussão sobre os chamados interesses materiais. Aí, aquela referência à lei, à dieta, ao parlamento, que tinha feito uma lei que proibia catar lenha no chão. E aí, ele fala, pô, mãe, peraí, eu vou entrar em crise com esse trem aqui, eu preciso estudar outras coisas para entender essa realidade. Porque o conhecimento filosófico que eu tenho, hegeliano, diz o seguinte, o espírito, o Estado, se expressa no Estado, o Estado é o que vai levar todo mundo para a felicidade. Não é isso que está acontecendo. ele vai falar assim, olha, nessa época do jornal aqui, o conhecimento que eu tinha não era suficiente para entender o que estava acontecendo na realidade ali, no tempo do presente. Além do mais, naquele tempo em que boa vontade de ir à frente ocupava muitas vezes o lugar do conhecimento do assunto. Fez-se ouvir na Gazeta Renana um eco de fraco matiz filosófico do socialismo e do comunismo francês. Ou seja, não tinha muita referência de socialismo e comunismo. Eu me declarei contra essa remendagem, enfim, falando aqui sobre essa ideia de... Não dá para falar que é socialista, você não conhece o que é socialismo, não dá para falar de comunismo, você não conhece o comunismo. Muito fraco isso. Isso tudo dá. Enfim, o trabalho... Só para adiantar um pouco aqui, agarrei nas ilusões dos gerentes da Gazeta Renana que acreditavam que através de uma atitude mais vacilante do jornal conseguiriam anular a condenação. Enfim, o Marx viu essa realidade, ele fez uma crítica a essa realidade, o governo pegou no pé dos donos do jornal, os donos do jornal, os acionistas, vão pegar leve, vão ser um pouco mais vacilante, mas não adiantou nada, o jornal foi fechado. Ou seja, jornal fechado, então, uma espécie de decretação de morte do jornal. E aí Marx diz aqui, acarreia nas ilusões dos gerentes da Gazeta Renana que acreditavam que através de uma atitude mais vacilante o jornal conseguiria anular a condenação de morte que foi decretada contra ele. É nesse sentido que o ACM retirou do cenário público para o gabinete de estudos. E a gente vê que não foi bem assim o gabinete de estudos. O primeiro trabalho que empreendi para resolver a dúvida que me assediava foi uma revisão crítica da filosofia de Hegel. Claro, porque aquela filosofia estava dizendo que o Estado representava o espírito absoluto e que todos ali poderiam ser felizes. E não era bem o que estava acontecendo. Trabalho este cuja introdução apareceu nos anais franco-alemães, editados em Paris em 1944. Minha investigação desembocou no seguinte resultado. Relações jurídicas tais como as formas de Estado não podem ser compreendidas nem a partir de si mesmas nem a partir do assim chamado desenvolvimento geral do espírito humano. Mas, pelo contrário, elas se enraizam nas relações materiais de vida cuja totalidade foi resumida por Hegel sob o nome de sociedade civil, seguindo os ingleses e franceses do século XVIII. Mas que a anatomia da sociedade burguesa deve ser procurada na economia política, comecei os estudos dessa matéria em Paris, mas tive que continuá-los em Bruxelas, para onde me transferi em consequência de uma ordem de expulsão do primeiro bebido da França, o Sr. Guizot. O resultado geral a que cheguei é que, uma vez obtido servir-me de fio condutor aos meus estudos, pode ser formulado em poucas palavras. Destaque da minha parte. Na produção social da vida, da própria vida, os homens contraem relações determinadas, necessárias e independentes da sua vontade. Relações de produção estas que correspondem a uma etapa determinada de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política, e a qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo, muito destaque aqui, o modo de produção da vida material condiciona o processo em geral da vida social, político e espiritual. não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Parei aqui. Oremos. O deboche aqui é porque é o seguinte, essa partezinha não é a consciência que determina o seu ser social, mas é o ser social que determina a sua consciência. Boa parte dos marxistas sabem isso aqui, como bordão. Agora, o que significa isso? Isso aqui é muito importante. O texto de 59 não se resume só a essa sentença. Isso aqui, pessoal, já é colocado lá na ideologia alemã, em 45. Ele não fala ser social, ele fala a vida, mas aqui está mais aperfeiçoado. Mas isso não é novo, isso está lá já na ideologia alemã. Aqui está mais aperfeiçoado, é claro. Ele fala de modo de produção, ele fala de forças produtivas, isso aqui tudo vai ser central, nós sabemos, na tradição marxista, o pensamento do Marx. E aqui ele usa uma expressão, eu vou repetir aqui, a totalidade dessas relações de produção formam a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta uma superestrutura. Então, olha lá, estrutura e superestrutura. bom, isso aqui já dá um curso só para isso, ou seja, em determinados momentos da história, ou seja, não é em qualquer momento, em determinados momentos da história, no caso, o que ele está analisando é a sociedade capitalista, a sociedade burguesa, fala lá sociedade civil, mas é a sociedade burguesa, você tem, você tem, então, determinações materiais, que não são só econômicas, determinações materiais que dão vida a uma superestrutura. Agora, observe o seguinte, retorno mais uma vez, a totalidade, a totalidade, não é só uma ou só outra, a totalidade dessas relações de produção formam a estrutura econômica da sociedade, base real sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica. Já ouviram falar dessas expressões, né? Eu entendo que isso aqui é uma metáfora, tá bom? Mas nem todo mundo no marxismo entende que isso aqui é uma metáfora, importantíssima. Ou seja, uma base material que dá vida a uma superestrutura política, jurídica, paro aqui, que é o texto cultural, o texto, política e jurídica, né? A tradição marxista, sobretudo a vulgar, é óbvia, ela separou essas duas coisas. O primeiro que isso aqui é uma figura de linguagem, riquíssima. Se não tiver o mínimo de edição, você não consegue nem entender, você vai achar que isso aqui é uma teoria, um conceito de teoria, uma categoria, isso aqui é uma figura de linguagem, tem uma estética aqui para dizer o seguinte, existem determinações materiais, não é só economia. O texto aqui não está atrás de economia, mas observe o seguinte, está no século XIX, 1859. não tem economia como nós conhecemos hoje, o povo da Globo News, Sardenberg da Globo, isso não existe ainda, é no final do século XIX que passa a existir esse tal do economics aí. Quando eu falo economia aqui, são relações materiais, tudo bem? Isso é muito importante. E essas relações materiais dá vida toda uma superestrutura, formas de consciência. Que momento do texto aqui está autorizando, por exemplo, desculpe eu ser incisivo assim, para ganhar um pouco de tempo, a gente separar superestrutura das relações materiais. O texto em nenhum momento está fazendo a separação. Não existe separação, mas o marxismo de 59, os marxistas do prefácio de 59, vão pegar esse pedaço aqui e vão dizer, existe a superestrutura, desculpe, estrutura econômica, e a superestrutura, a superestrutura, desculpe, a infraestrutura, vamos botar uma, não está escrito infra aqui no texto, mas vamos botar, a infraestrutura, a estrutura econômica, é economia, e a superestrutura é cultura. Bom, não está escrito isso em um texto, gente, não está escrito. Mas é tão poderoso que muitas vezes, desculpe, tem um pernelongo aqui que está querendo participar do curso, tudo cojeita aqui. Essa vulgarização é tão forte, tão grande, poderosa, que mesmo o texto, tendo o texto em português, com uma boa tradução, sendo possível ler, não é nem um texto pesado, nem nada, é um textozinho que acabei de ler agora aqui pela internet, a gente coloca coisas no texto que não tem no texto. A preocupação é pensar isso em uma totalidade, está o texto falando. A preocupação, o texto aqui, em nenhum momento divide, a metáfora do edifício aqui é justamente para falar de um todo. Alguém aqui conhece um edifício que flutua? Primeiro andar, o térreo, primeiro, segundo, terceiro, décimo, eles flutuam, e o estacionamento fica para baixo da terra, e o restante fica... Isso não existe na realidade, é de um irracionalismo absurdo. E o texto, é claro, não autoriza, pela obviedade, não existe um... É uma linguagem poética, mas na linguagem metafórica aqui, não há um vazio, não há um vácuo, sei lá, algum espaço com vários gases, entre estrutura econômica e superestrutura. É um conjunto, mesmo se a gente fosse mais... Se fôssemos, e aqui até ajudaria, mega materialistas, materialistas no sentido mais empírico possível, não seria possível dissociar uma coisa da outra. Mas os marxistas de 59 dissociam, e falam, uma coisa é a cultura, outra coisa é a economia. Isso alimenta o economicismo, que o Marx depois vai criticar um monte. Fica à vontade, Fernando. É, sim, né? Você queria atrapalhar, mas atrapalhando... Não atrapalha. E a gente... É bom que a gente coloca... Até para quem está assistindo depois as dúvidas, né? A gente lê isso 200, 300 vezes. E aí, eu, tanto mais que a gente precisa ler. Aquela história que... Eu sei... A gente nem fala também, que a história do Sócrates lá, do... Só sei que nada aceita. Isso é... Não sei... Assim, exatamente, historicamente, se é que foi ele. Se ele falou isso mesmo, ele acertou, assim... Porque isso serve para tudo, né? Você... É uma coisa perigosa de falar, até a gente que... Que tem uma relação, assim, dialética com as coisas, mas isso serve para tudo. Ó, bom, então, já tem uma rebra, serve para tudo. Mas, no caso, isso realmente serve. Mas, enfim, eu quero dizer o seguinte, essa tradução que você tem não é igual... Acho que não é igual... Acho que eu tenho essa aqui, né? E já coloca... Por isso que você estava falando no começo, só para retomar, a questão do academicismo e a questão do prepácio e da introdução, né? Porque nessa tradução que eu tenho, diferente, né? A nota. Já coloca uma introdução feita pelo... Pelo Jacó Gorender, que a gente tem respeito e tal, ele foi um militante de parte de povo, de tanto, da Lutarmar e tal, mas que, ao meu ver, por exemplo, ele, a escola, também. E o próprio... A própria tradução já coloca assim, é essa aqui, né? Porque ele faz a introdução para se voar historicamente e tal, mas ele coloca... A apresentação que se faz dele. Jacó Gorender, Salvador, Bahia, 1923, é um estudioso do marxismo, principalmente em seus aspectos de filosofia, teoria e econômica. Ou seja, ó, ele está escrevendo essa introdução aí, a leitura que você vai fazer do livro, você vai baseado na introdução que ele fez. Então, geralmente, eu não sei se serve como... Eu, quando pego algum livro, até... Quando a gente vai retomar essas leituras, eu nunca vou na introdução, eu não pego essa introdução para ler. Às vezes, eu vou lá no prefácio também, eu vou no prefácio, mas depois, eu já tenho ido direto no livro, apesar que a gente que gosta de livro fica olhando, olha a capa, olha a editora, olha em que ano, muito feliz, mas, assim, é uma coisa que... Não vou tomar muito tempo, mas é uma coisa que é sempre bom fazer. Mas onde eu quero chegar também é onde você estava falando. Quando a gente começou, isso aí que você está falando de separar, como o edifício, os andares, da superestrutura, da estrutura, veio muito desse manualzinho aqui, né, da Marta Haneck, que pegou esses... que pegou esses economistas soviéticos lá, eu nem sei se lê assim, apesar dos Lapidus e o Ostrovia Tia Nova, e faz... Você pega esse... Se você não lê criticamente isso aqui, o troço, o troço, o livro, ele é cheio de esquema. Então, você pega esses esquemas aqui e fala assim, bom, então, isso aqui é assim, ah, eu vou analisar a realidade onde eu estou colocado, então, eu vou pegar isso aqui agora e fazer assim, que vai funcionar isso. e é isso exatamente, isso que você está falando, aí você me corrija, se eu estiver errado, são os esquemas. As pessoas fazem esquema com o pedestal da autoridade, a Marta Hahnem, que participou lá em 73, da construção, do governo chileno, do Allende, isso aqui, não interessa, quer dizer, não interessa, não interessa, mas eu estou dizendo que isso não dá autoridade a gente ler isso aqui sem uma leitura crítica, e isso é importante a gente pegar, retomar, colocar lá em que contexto histórico está isso. Não sei se eu choviu um pouquinho molhado, mas assim, só para a gente se guardar. É isso aí. Não, acho importante essas intervenções, Fernando, tem o total acordo, porque tem a ver com os modelos, os modelos preconcebidos e pensamentos do Marx não tem isso, os marxistas inventaram isso e acabam empobrecendo, tem a ver com aquela discussão do método, ou seja, acabam criando uma epistemologia, sendo que é exatamente o que o Marx criticava. E é muito ruim, eu acredito que estão cheios de boas intenções, mas já sabemos, não adianta só ter boas intenções. Então, quando a gente vai ao texto do Marx, a gente começa a ver algumas coisas, ainda que a gente está dependente de uma tradução, só para esclarecer, Fernando, essa tradução é a mesma assim, é que quem organizou essa coleção foi o Gorender, e aí tem todos esses prefácios, etc e tal, por isso que eu coloquei só o texto lá, do próprio Marx, mas muitas coisas que você falou, tem muitas contribuições do Gorender, acho que a gente tem que ler bastante o Gorender, a gente lê mal o Gorender, eu lê pouco, mas não quer dizer que tem que concordar com tudo, principalmente em relação à concepção aí. Então, vocês observam? Tudo que você foi fazendo está igualzinho desse aqui, só que acho que a introdução nossa é diferente. Sim, é assim, diferente. O que eu estou é uma publicação separada, e essa daí está dentro da coleção Os Pensadores. quem organizou foi o Gorender. Então, vocês observam, quando a gente vai ao texto do Marx, a gente começa a ver muitas coisas diferentes, muitas coisas diferentes. Então, eu acho que, e é claro, dependendo aqui da tradução, no caso aqui, a tradução do Edadne Malagote. uma ideia de infraestrutura e superestrutura. O primeiro que o texto não está falando nada de infraestrutura não, já é uma dedução isso aí. O texto fala de estrutura econômica, o modo de produzir, a base real, então, a totalidade dessas relações de produção formam uma estrutura econômica da sociedade. Ele não está falando de forma a economia, não está escrito isso aqui, gente. Então, isso é muito importante porque envolve, é claro, o que a gente conhece hoje como economia, mas é muito mais do que isso. É uma estrutura econômica da sociedade. São todas as relações sociais que dão vida a essa materialidade no mundo que nós vivemos. É muito mais amplo. E aí, eu vou dar continuidade aqui ao texto. Mais uma vez, ele diz assim, não é a consciência dos homens que determina o seu ser, o seu ser, mas ao contrário, é o seu ser social, que determina a sua consciência. Além de um, isso aqui não pode ser tratado com um bordão, isso aqui é um ponto muito importante que ele está retomando. Desde 45, 46, ele e o Engels já estão falando isso aqui. Ou seja, é uma coisa que eu já falei em outros momentos, talvez não muito aqui nesse curso, mas da centralidade do objeto. Nesse curso também já falamos assim, agora eu lembrei. Ou seja, não é o sujeito que determina o que é a realidade. O contrário, ou seja, não é a vontade, o desejo, o que eu acho do real que diz o que é o real. O real tem as suas determinações, tem lá a sua estrutura econômica da sociedade. Está para além do meu indivíduo. Não é a consciência que eu tenho dessa realidade que determina o ser, o que eu sou. Eu sou o que eu penso. Negativo, isso pode ser até para outros pensadores, para Marx não. é o contrário. Ou seja, o contrário, diz o texto, é o ser social que determina a sua consciência. Então, observa, ser social aqui, todas essas relações que dão vida ao ser social. E envolve debate sobre o trabalho. A gente fala, ah, Marx não tem uma ontologia, Marx não está preocupado com esse negócio de ser social. Isso aí que inventou foi o Lukács. Desculpa, está errado falar isso. Está errado. Lukács não inventou nada disso, não. Isso é Marx. preocupação com o ser social que expressa literalmente uma preocupação ontológica é textual, é Karl Marx. Se o Lukács desenvolveu, aprofundou e ele se estudou um monte disso, ok, ok, mas ele não inventou nada disso. Isso está em Marx, e eu não sou nem Lukácsiano, estou só dizendo o seguinte, é muito importante a gente considerar essa preocupação ontológica do Marx, porque esse ser social aqui que ele está falando é um ser que se constrói através da atividade entre homem e natureza. Isso é Marx também, não é Geana, nem Lukácsiano por aí, não. É Marx falando, através do trabalho. Bom, enfim, e agora aqui os problemas vão aumentando. Desculpe, eu vou insistir na leitura, pessoal, porque eu preciso trazer o Marx aqui com a tradução, é claro. Em uma certa... Continuando o texto. Perdão. Em uma certa etapa do seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes, ou o que nada mais é do que a sua expressão jurídica com as relações de propriedade dentro das quais aquelas até então se tinham movido. E aquilo já está falando de uma contradição entre forças produtivas e relações sociais de produção. Isso aqui é muito importante, porque exatamente nesse momento dessas contradições, e nós vivemos nesse momento, é que vai acontecer o que vem depois. antes de continuar a leitura. Então, o capitalismo, lembra? O projeto da modernidade, a burguesia acende ao poder, o capitalismo tem lá o seu momento revolucionário, a burguesia tem o seu momento revolucionário, depois um momento reacionário, então é o momento revolucionário no sentido de fazer avançar as forças produtivas. A gente conseguiu fazer isso. Só que chega um momento, um dado momento, certa etapa, isso começa a entrar em contradição gigantesca. gigantesca. E quando entra nesses processos, essa contradição já está acontecendo no mínimo dos anos 30, de 1830 até hoje. Olha lá. Então, assim, de formas de desenvolvimento das forças produtivas, essas relações se transformam em seus grilhões. Sobrevém, então, uma época de revolução social. Com a transformação da base econômica, que não tem nada a ver necessariamente com base econômica, que não é a economia do Sagerberg, da Globo News, da Record News, aqui é a coisa muito mais ampla. Ou seja, com a transformação da base econômica, toda enorme superestrutura se transforma com maior ou menor rapidez. Está me fazendo entendido aqui? Olha só. Houve uma transição do mundo feudal para o mundo capitalista. A burguesia revolucionou a forma de produzir e reproduzir a vida. Com maior ou menor velocidade. Em um dado momento, isso deu vida uma nova sociedade. mas em um dado momento entrou em crise, assim como o feudalismo também entrou em crise. Há transformações que levam a momentos de revolução social. Repito, de forma de desenvolvimento, sobrevém, então, a época de revolução social. Isso aqui é central, pessoal. O que é revolução social? Ele está falando isso aqui desde a época da miséria da filosofia. Não está só em 59. São coisas que ele está desdobrando essas compreensões. ele não passa aqui de 58 e passa a existir a tal da revolução social. Isso já é falado, já é reivindicado lá na miséria da filosofia. Revolução social, pessoal, é a transformação radical da realidade. É a revolução socialista. Se pensarmos do capitalismo para frente, nesse momento que ele está analisando. Quando transformação, retomando, com a transformação da base econômica, toda enorme superestrutura se transforma com maior ou menor rapidez. Na consideração de tais transformações, é necessário distinguir sempre entre a transformação material das condições econômicas de produção, que pode ser objeto de rigorosa verificação da ciência natural, e as formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas, em resumo, as formas ideológicas pelas quais os homens tomam consciência desse conflito e o conduzem até o fim. Assim, como não se julga o que o indivíduo é a partir do julgamento que ele faz de si mesmo, da mesma maneira não se pode julgar uma época de transformação a partir da própria consciência. Ao contrário, é preciso explicar a consciência a partir das contradições da vida material, a partir do conflito existente entre as forças produtivas sociais e as relações de produção. Uma formação social nunca desaparece antes que estejam desenvolvidas todas as forças produtivas para as quais ela é suficientemente desenvolvida. E, novamente, as relações de produção mais adiantadas jamais tomarão o lugar antes que as condições materiais de existência tenham sido geradas no seio mesmo da velha sociedade. Tentando explicar desdobradamente aqui esse momento da revolução social. Agora, aqui, vem um outro ponto que virou um bordão dos marxistas de 59. seríssimo, que tem a ver centralmente tudo o que tem a ver centralmente com o nosso curso, mas vai tratar sobre a questão da história. É por isso que a humanidade só propõe as tarefas que pode resolver, pois, se considerado mais atentamente, se chegará à conclusão que a própria tarefa só aparece onde as condições materiais de sua solução já existem, ou, pelo menos, são captadas no processo do seu dever. a transformação da realidade histórica, a mudança para um outro momento da história, não se dá pelo meu desejo ou pela consciência que achamos que agora é o momento da revolução social. É necessário esgotar todas as determinações, as potencialidades da velha sociedade. E ali na velha sociedade é que surge, pode surgir a nova sociedade. Não vou fazer futurologia, vou recorrer à história. A sociedade feudal só terminou quando teve o advento do capitalismo, concordam? Agora, o advento do capitalismo, o advento da burguesia, se dá ao ar na sociedade feudal. No fim, na crise do feudalismo, estudamos assim a história, é na crise do feudalismo que surge a sociedade capitalista. Não é diferente nesse sentido, não porque é uma regrinha a ser colocada, tudo está indicando. E aqui vem um ponto que eu falei, em grandes traços, atenção nas palavras, em grandes traços, em grandes traços, podem ser caracterizados como épocas progressivas da formação econômica da sociedade, os modos de produção, dois pontos, asiático, antigo, feudal e burguês moderno. Bom, muitas vezes o prefácio fica só nisso, né? Esperão. muitas pessoas se atentam a uma parte da composição frasal. Em grandes traços, pode ser caracterizado como épocas progressivas. sem te brecar aqui, dar ênfase aqui, como épocas, não, são épocas que progridem, progressivas, né? Acontece uma, depois acontece outra, tanto que é assim que está aqui depois dos dois pontos, né? Ou seja, vamos especificar então essa progressão em épocas progressivas do modo de produção, né? Asiático, feudal, antigo, feudal, burguês moderno. Só que a gente esquece do começo da frase. É muito importante isso. Eu sei que é muito formalismo, mas eu preciso desse formalismo. Olha como é que a frase começa. Em grandes traços podem ser caracterizados essa progressão dos modos de produção. O texto não está dizendo necessariamente, indubitavelmente, absolutamente, é assim que progrediram os modos de produção. O asiático, o antigo, o feudal e o moderno. Não é isso que está escrito aqui. Está escrito em grandes traços. Em outras traduções, a gente vai encontrar assim, ó, em linhas gerais tem essa progressão. Está dando para sacar? Isso aqui é muito importante. Isso aqui é uma sutileza. Eu não sei, dependendo do momento que nós estamos aqui em relação aos estudos, não é nem sutileza, é um berro isso aqui. Ou seja, é em grandes traços. Em nenhum momento está falando, foi necessariamente, é assim, essas etapas aqui. Ele fala de progressão, mas é em grandes traços. Em linhas gerais foi assim. Por que você está dando essa ênfase aqui no nosso curso, sobre esse aspecto, esse ponto do texto? Por quê? A tradição stalinista, marxismo vulgar, entre eles, sobretudo os stalinistas, vão abraçar e vão ler esse texto de 59 como uma espécie de dogma religioso. Dizendo o seguinte, aí eu não vou abrir aspas porque eu não vou conseguir ter a capacidade de citar certinho, 100% de memória, mas lá no texto do livro está a citação correta. É um texto de 38, do Stalin, que é o materialismo histórico e o materialismo dialético. E ele vai tentar fazer uma análise desse texto aqui de 59, só de algumas partes. E uma dessas partes é essa daqui. que ele vai dizer, há necessária, necessariamente, não é linha gerais, mudou, está diferente do Marx, necessariamente, existem etapas dos modos de produção e são essas daqui. Daí coloca como uma linearidade, de uma forma etapista. Primeiro veio esse, depois veio esse, depois veio aquele. Se não bastasse ser horrível, porque não é o texto que não está dizendo isso, Marx está colocando em linha gerais, não de forma absoluta, o texto indicado pelo Stalin, pelos stalinistas, coloca necessariamente nessa ordem. Como se a história da humanidade fosse uma linearidade, uma progressão linear, necessariamente, com essas etapas. E quando acaba uma etapa, só assim começa uma nova etapa, tem que terminar de novo, para começar uma outra, até chegar. E se não bastasse o erro ser grosseiro por aqui, ainda o Stalin coloca o modo, ou seja, que existe um modo de produção socialista, Marx nunca falou que socialismo é modo de produção. Socialismo é uma transição para o novo modo de produção. E ele dizia, o Stalin, isso é o Stalin, já está totalmente fora do texto aqui, existe esse modo, esses modos de produção, inclusive o modo de produção socialista, e recentemente tudo indica que já estamos entrando aqui na União Soviética no modo de produção comunista. Bom, para por aqui. Ou seja, isso vai ser reproduzido. Mas, isso aí ninguém, isso não pegou, pegou sim, gente, pegou sim. Tanto que muitas pessoas até hoje, quando se refere à União Soviética, se referem ao comunismo. Como se aquilo fosse o comunismo. Ou ainda, como se aquilo fosse o socialismo. E está muito distante de ser socialismo, e muito mais distante ainda de ser comunismo. Entretanto, há uma leitura que vai, sobretudo nos anos 30, 40, 50, e vai, e vem até os dias de hoje, que deturpa o texto do Marx, e fala, olha, o Marx falava, existem esses modos de produção, então para sair de um modo de produção a gente tem que entrar no outro, para entrar nesse outro a gente tem que esgotar esse outro aqui. Não é assim que funciona a história. Isso coloca uma teoria da história de que, olha, viemos do modo de produção primitivo e vamos chegar no comunismo. Não, não é assim que funciona. Por que não é assim? Onde é que não está errado, Jean? A história não tem essa teleologia. Lembra? No começo do nosso curso falamos disso. Em linhas gerais, o Marx está falando, em linhas gerais, de acordo com o que eu estou estudando aqui, isso é a minha interpretação, claro, está aqui no texto também. em linhas gerais. Em linhas gerais, em grandes traços, em largos traços, há uma progressão dos modos de produção. Mas não é absoluto em nenhum momento. Um existe, ele tem que terminar para o outro iniciar. Não é assim que funciona. Porque essa progressão em largos traços, o novo modo de produção, ele surge já dentro do antigo modo de produção, aquele que está entrando em crise. Olha a transição feudal, do feudalismo para o capitalismo. Não tem um dia, um, dois, três e já, cinco, quatro, três, dois, um, começamos o mundo capitalista. Não é assim que funciona. Nem no nosso aniversário, por mais que a gente queira fazer isso. Há um processo, né? Ou seja, o novo não nasce simplesmente do nada. Há um processo, e esse processo, ele é gestado, ele é gerado na antiga sociedade que está em crise. Tudo bem? São os momentos de revolução social. Então não tem essa. Claro que para o Marx tem modos de produção. Existiram vários. Agora, atenção. Qual a outra parte do texto aqui do Marx que ele está desenvolvendo para nós? O que é o modo de produção antigo? O escravista, o feudal? Ele não está fazendo esse estudo. Sabe por quê? Porque essa não é a preocupação do Marx. Ele apontou isso aqui. É um momento importante aqui do prefácio. Ele apontou, existe um devido histórico em que existem vários modos de produção. Em linhas gerais são esses daqui. Em linhas gerais. E acabou. Porque o Marx não está preocupado em explicar o modo de produção antigo, o modo de produção feudal, o modo de produção... Ou seja, qual é o modo de produção que o Marx está preocupado em entender? Vou retomar aqui o prefácio. Considera o sistema da economia burguesa nos seguintes aspectos. É a sociedade burguesa que ele está preocupado em entender. Tudo bem? Pega aí, nesse texto aqui, aliás, toda produção marxiana, cadê o livro do Marx falando sobre o modo de produção feudal, o modo de produção... Não é a preocupação do Marx. Ele quer entender, está se debruçando a entender o modo de produção capitalista, a sociedade burguesa. Para a crítica da economia política, economia política capitalista, burguesa. Não é para a crítica da economia feudal, da economia escravagista do mundo antigo, ver com a humana. Está bem para sacar? Isso é muito importante. A gente coloca no autor mais do que o autor coloca. E aí, acaba dando vida a um Marx de vários tipos. Como, por exemplo, o Marx, que tem uma teoria da história, que o mundo sai, a história sai do modo de produção asiático e chega no modo de produção socialista. Desculpe, Marx não falou isso. Isso é um ponto muito específico desse texto, que é importante, porque coloca para nós, e aí é rico, pensarmos a história através dos modos de produção. Isso é muito rico. qual é a explicação, contribuição que o Marx nos deixou sobre esses modos de produção? Não é o foco de estudo dele. Ele está considerando, e essa é a contribuição, que existem, existiram outros modos de produção que antecederam a sociedade capitalista ou o modo de produção capitalista. Ele faz referência, claro, ao modo de produção feudal, ao modo de produção escravagista do mundo antigo, inclusive ao modo de produção asiático. Agora, ele não está estudando esses outros modos de produção. Imagina, porque então, qual é o destaque da contribuição? Porque observe o seguinte, ele está dizendo algo extremamente relevante ali no presente dele e para nós aqui hoje, que a história, não dá para colocar um fim na história. Esses modos de produção, eles não são eternos. Da mesma forma que existiram outros modos de produção e eles acabaram, não vai ser diferente. tudo indica que não ser diferente com o capitalismo. Ou, estaremos na ideia de que, no caso do capitalismo, ah, sim, o capitalismo, os outros modos de produção entraram em contradição, enfim, mudaram, no capitalismo não vai acontecer isso. A tese do Marx é que tudo indica que, sim, vai cair também, porque é uma produção histórica. Não porque uma especificidade do capitalismo ou ainda dos modos de produção eles caem por si só. Não, porque são construções humanas. É isso que o Marx está querendo dizer com essa linha aqui do tempo que ele coloca. Isso é diferente do que faziam os historiadores naquela reta. Ele pensa a história a partir dos modos de produção, só que não desenvolve nada aqui nesse texto, só aponta para nós. Existem modos de produção e eles não são eternos, eles são históricos. O capitalismo está bem, é o modo de produção mais desenvolvido em relação ao avanço das forças produtivas e ele é histórico também. Se vai cair semana que vem, daqui a um ano, 30 anos, não sabemos. Mas ele é histórico, ele tem fim, como qualquer outra coisa na história tem fim. Está dando para sacar isso aqui? Uma contribuição da história, do pensamento do Marx, muito, muito importante. Porque não existe uma história com começo, meio e fim eterno que chega ao paraíso e todos seremos felizes para sempre ao fim da história. Marx vai identificar que nessa história da humanidade existiram várias formas de organizar a vida, os modos de produção e nenhum desses modos de produção, dessas formas de organizar a vida foram eternas. E não há nenhum momento, não há nenhum elemento para entender que o capitalismo vai ser eterno, embora os economistas burgueses acreditavam e ainda acreditam que o capitalismo é eterno. não, é história. Se a história, ou seja, tem crises, tem transformações, tem mudanças. Tranquilo até aqui? Não sei se eu pesei um pouco aqui nessas leituras, mas isso aqui eu acho que é da mais alta relevância, porque coloca uma perspectiva, uma concepção de história diferentíssima dos historiadores da sua época. Não é simplesmente falando a história dos grandes reis, a história dos grandes eventos, dos heróis, etc. Mas ele pensa a história a partir da relação vou extrapolar um pouquinho o texto aqui, tá? do homem com a natureza. Ou seja, a relação histórica com o homem, as formas de organização em que o homem produz e reproduz a sua vida, são os modos de produção. Isso é novo, isso é radicalmente novo. Claro, ele não está desenvolvendo nada, porque o objetivo do livro não é explicar. O livro não se chama Para Entender os Modos de Produção na História. O Marcos nunca escreveu esse livro. É para a crítica da economia política, nesse aspecto, muitos elementos históricos aparecem como centrais para poder entender a crítica da economia política, a sociedade burguesa. E ele está dizendo que a sociedade burguesa não surgiu do nada. O mundo burguês não existia da forma que ele existe hoje lá no mundo antigo, no mundo medieval. Era diferente. Por que ele fala isso? Porque os economistas burgueses dessa época colocam o mundo capitalista como se lá na Grécia Antiga fosse igual. Ou como em qualquer momento da história sempre existiu o homem burguês? Não. O homem burguês é uma coisa nova. E está passível de perecer através de uma revolução social por conta do desejo, da vontade? Não. Por conta das contradições existentes dentro desse modo de produção. E hoje nós sabemos que essas contradições se acirraram. Cada vez mais aprofundamos-se essas contradições. Mas a revolução social não é uma força de vontade minha ou nossa. Independe da consciência da necessidade de uma revolução social. Eles têm determinações materiais. E ele diz, o novo não vai brotar enquanto o velho não perecer. e é no processo que essa transformação acontece. Bom, enfim. E aí ele vai continuar o texto aqui falando dos antagonismos das classes sociais que não são antagonismos individuais. O burguês malvadão e o operário bonzinho, esforçado, trabalhador. Não se trata disso, mas se trata de antagonismos de classes sociais que ocupam classes as quais ocupam um papel no sistema produtivo que são radicalmente antagônicos. Então é um antagonismo para além do indivíduo. ele diz o seguinte, as relações burguesas de produção constituem a última forma antagônica do processo social de produção. Antagônicas não em um sentido individual, mas de um antagonismo nascente das condições sociais de vida dos indivíduos. Contudo, as forças produtivas que se encontram em desenvolvimento no seio da sociedade burguesa criam ao mesmo tempo as condições materiais para a solução desse antagonismo. daí, com essa formação social se encerra a pré-história da sociedade humana. E aí ele continua, em 48, enfim, nos anos 40, com Engels, escrevi lá em Bruxelas a ideologia alemã, escrevi vários textos importantes desse período, daí ele faz referência à nova Gazeta Renana e vai caminhando aqui o final do prefácio, trazendo esse esboço histórico que eu, de uma certa forma, apresentei para vocês na aula 2. Ou seja, esse itinerário, ele termina assim, esse esboço sobre o itinerário dos meus estudos no campo da economia política tem apenas o objetivo de provar que minhas opiniões sejam julgadas como forem e por menos que coincidam com os preconceitos ditados pelos interesses das classes dominantes são resultado de uma pesquisa conscienciosa e demorada. Mas na entrada para a ciência com na entrada para o inferno é preciso impor uma exigência que se abandone aqui que se afaste de toda e aqui se afaste de toda a suspeita e deste lugar se despreze toda a covardia. Citando aqui um latinho do Antioquia L. Então, claro, que eu estou passando um negócio muito por cima, se me perdoem por fazer assim da forma tão rápida e tão infuminante. É que o texto é bastante infuminante, ou seja, tem um momento do prefácio que ele está falando olha, minha preocupação é a economia política. Estou tentando entender aqui a Constituição e como se organiza a sociedade burguesa. E aí ele vai trazendo aqui considerações da sua própria biografia. Ele está dando ênfase a isso. Ele está dizendo o seguinte, olha, não é do nada que surgiu essa minha crítica à economia política. E ele vai explicando aqui. Eu comecei a me preocupar, primeiro eu me ocupei com os estudos na época de graduação, jurisprudência, depois eu fui trabalhar no jornal, ele está resumindo mais ainda do que eu já coloquei na segunda aula. Eu vi que eram insuficientes esse conhecimento, eram necessários outros conhecimentos importantes para poder entender e analisar a realidade. Como conhece Engels, ele vai dar vida a uma construção de texto importante e aqui ele faz referência à ideologia alemã, que nessa época não foi publicada, só no século XX a gente passou a ler a ideologia alemã. Ficou guardada lá esse texto, quase se perdeu todo. Então ele traz, ele mesmo dá ênfase a essa trajetória. Agora aqui, tudo ao meu juízo total, absoluto. ele está dizendo o seguinte para nós, a escritura que eu faço, obrigado por concordar, claro. Eu cheguei a esse ponto de publicar esse livro que está na tua mão hoje, mas ele é fruto de todo um processo histórico que eu estou inserido e não estou inserido nele sozinho, evidentemente. É um conjunto, esse texto aqui, ele expressa um conjunto de preocupações, de estudo e de militância. É o meu juízo aqui, é o meu juízo. que o leitor agora pode ter acesso. E aqui nesse prefácio, eu estou tentando explicar um pouquinho desse roletor do que eu me meti, muito parcialmente, ele está fazendo isso, é claro, mas em momentos que ele julga importante. Ele fala dos manuscritos, ele fala da ideologia alemã, ele fala sobre o tratado de comércio, ele fala dos livros do Engels, sobre a situação da classe operária na Inglaterra, ele fala sobre o esboço da crítica da economia política feita pelo Engels e que esse texto foi o grande norte para ele, ele mesmo considerando isso. em um dado momento, que aí é uma folhinha do prefácio, ele vai fazer essas considerações falando dessa metáfora, da estrutura econômica da sociedade, não é só a estrutura, nem só a economia, é a estrutura econômica da sociedade que dá vida a uma superestrutura política jurídica, com formas de consciência. Ele não separa isso, é tudo junto, é uma figura de linguagem para dizer, existem lá formas de reproduzir a vida e essa forma de reproduzir a vida dá vida a concepções, formas de consciência, ideologias, formas de consciência para entender essa dada realidade. Ele traz ainda aqui a ideia de revolução social, ele retoma a ideia de revolução social, a ideia de que a transformação, passagem de um modo de produção para outro, se dá através de uma revolução social, que é o momento em que essas forças produtivas materiais entram em contradição com as relações jurídicas e aí advém uma época de revolução social e ela não advém simplesmente porque eu quero ou desejo, mas é preciso que a crise esteja absolutamente acentuada. Outro ponto importante desse prefácio é a ideia da história, o devido histórico, essa concepção de que a história é marcada em grandes traços, guardem isso, pessoal, esqueçam o meu nome, mas não esqueçam isso aqui, não, ele fala em grandes traços, ele não fala necessariamente, primeiro essa etapa do modo de produção X, outro modo de produção, não é assim que funciona no Marx, isso aí é o stalinismo, que isso não é errado para nós, inclusive o Marco René, que o Fernando mostrou para a gente. O que está aqui no texto é, existem em traços gerais uma progressão desses modos de produção e o mais importante é a gente entender que o Marx está propondo entender a história como os modos de produção, progressivamente, em linhas gerais, esses daqui que ele coloca no texto. Então, observa, isso aqui é muito importante, ele não explica o que é cada um desses modos de produção aqui, é verdade, mas olha que interessante, isso é novo na história, ele não está simplesmente colocando entender a história através de nomes e datas, ele está procurando, ele está propondo uma periodização da história que é extremamente nova, que é tentar entender a história a partir das formas que nós nos relacionamos e produzimos e reproduzimos a vida, os modos de produção, e foram vários, diferentes. o modo de produção capitalista é o que existe hoje na época do Marx, em nossa época também. Ele não surgiu do nada, ou seja, nem sempre ele existiu, o que quer dizer, então, ele também pode terminar. E as contradições entre as relações materiais, as relações, a estrutura econômica da sociedade, a contradição entre estrutura econômica da sociedade e superestrutura jurídica vão se acerrando cada vez mais que tudo indica para a sua superação, a sua crise. buscando entender que a história continua. O modo de produção capitalista não foi o primeiro modo de produção na história e tudo indica que não será o último, como o modo de produção feudal também não foi o primeiro e também não foi o último. Tranquilos? É claro que nesses momentos de crise de um modo de produção, os seus ideólogos vão fazer milhões de propagandas, nós sabemos disso, para poder divulgar como esse modo de produção é o melhor que tem, é a melhor forma de viver, temos que aperfeiçoar, vamos falar, não vão aceitar a crise de jeito nenhum. Ou aqui alguém acha que na época da crise do mundo feudal apareceu um senhor, tinha lá, um senhor feudal dizendo o seguinte, é pessoal, é verdade, deu ruim para nós, viu, muito obrigado, foi bom enquanto durou, agora a burguesia está acendendo aí, vocês podem tomar o poder, não é assim não, é luta de classes, e essa luta não é só no campo das ideias, ela é na base da guerra, na base da violência, do sangue, são guerras, guerras e mais guerras, não é diferente, pelo menos considerando a Comuna de Paris, a própria Revolução Russa, quando se questiona o modo de produção capitalista, a gente sabe que a situação também é de conflito de violência brutal, não é só com flores, ou enfim, e é claro, que eu quero dizer o seguinte, os intelectuais do mundo feudal também tinham lá suas justificativas para poder perpetuar e eternizar o modo de produção feudal, a burguesia não é diferente, não é que é um repeteco, olha, a história está se repetindo, tudo igual, não, não é não, ou seja, são formas de tentar não ter-se no poder, e é claro que o papel dos ideólogos é muito importante, a gente vai ligar a TV hoje aqui, ou se a gente for a alguma universidade ou algum governo, a gente vai ouvir falar o seguinte, muito provavelmente, razoável afirmar, acredito eu, o melhor modo, a melhor forma de governo é a que tem essa aqui, é a burguesia, é a democracia burguesa, essa é a melhor forma de governo, a melhor forma de governo possível, nós precisamos aperfeiçoá-la, o mundo está pingando, as contradições, o sistema capitalista, a democracia burguesa está pingando em contradições que não acaba mais, e os ideólogos da burguesia, do governo burguês, do capitalista, continuam destilando as suas peças publicitárias, observe o seguinte, vamos tentar precisar um pouco mais disso, o modo de produção capitalista, o capitalismo é maravilhoso, ele trouxe, ele diminuiu a fome no mundo, o modo de produção capitalista, ele conseguiu produzir casas para todo mundo, o modo de produção capitalista, ele teve um avanço, teve, não tem mais, teve um avanço de forças produtivas, capaz de realmente acabar com a fome no mundo, acabar, enfim, com a questão da falta de habitação, resolver a questão da moradia, para todo mundo, de investimento para todo mundo, de acesso ao ensino, para todo mundo, agora, a lógica de funcionamento na sociedade capitalista, é privada, isso ajuda a gente a entender, porque que, por exemplo, o Brasil é um dos maiores, se não o maior produtor de gado do mundo, tem gente passando fome aqui, não sei se vocês sabem, mas gado é comida, vaca é comida, ah, mas eu sou vegano, tá, a questão é, é alimento, mesmo soja, ninguém vive só de carne, só de soja, mas eu quero dizer o seguinte, a capacidade de produção alimentar, era estrondosa, mas o princípio de organização desse modo de produção, não é contemplar as demandas da sociedade, mas, ou seja, contemplar as demandas do interesse privado, tá dando pra sacar? Aconteceu agora, em São Sebastião, deslizamento aí, e outros lugares também, tá muito em voga aí, São Sebastião, uma tragédia, né, muitas pessoas estão vendendo água a 90 reais lá, né, ou seja, é oportunidade, são contradições gigantescas, né, era pra ter gente morando em costas, ué, isso é a opção, mas a gente sabe que não é pra opção, é a necessidade, o capitalismo vai te empurrando, né, depois vem com esses discursos, dizíamos aqui hoje no início desse encontro, com esses mantras, né, eu vi o governador do estado de São Paulo dizendo, olha, precisa de treinamento para essas pessoas e precisamos de políticas públicas, né, temos que ter políticas públicas e treinamento para evitar essas coisas, ah, quem disse isso? Representante do estado burguês, né, ignora-se toda uma, uma série de fundamentos e apresenta uma peça publicitária, claro, a burguesia vai fazer isso nos momentos de crise, né, principalmente, bom, enfim, então esse texto, observa, esse, e é claro, aqui ele continua o texto falando dessa, ele vai pra longo, dizer, ele vai falar, eu fui presídio, etc e tal, e dediquei aos estudos, comecei a trabalhar no jornal lá dos Estados Unidos, né, tem que ganhar a vida, tem que pagar as contas, né, não tinha boleto naquela época, mas as contas continuam existindo, ou seja, então ele está falando um pouco dessa vida pessoal, que não é só meramente pessoal, para dizer o seguinte, ele está colocando o percurso, né, que ele está inserido, e dizendo, isso aqui, esse estudo que eu estou apresentando agora, não é um mero ponto de vista, é a minha leitura, é a verdade da realidade, mas a partir das determinações da realidade, isso é muito importante, dito isso, eu pergunto para vocês, em que momento do encontro de hoje, do nosso quarto, penúltimo encontro do curso, nós falamos do conteúdo do livro, em nenhum momento, é claro que o texto aqui, do prefácio, apresenta lá no comecinho, né, ó, esse livro aqui, você vai ver aqui, um capítulo sobre, ele está organizado para ser três capítulos, eu vou apresentar só dois aqui, o terceiro está pronto, mas eu não vou publicar ele agora não, vou publicar depois, vai falar sobre o capital, aqui tem um capítulo sobre mercadoria, sobre dinheiro, e daí ele começa falando, e eu produzi esses estudos a partir dessa biografia aqui, que ele coloca para nós, no prefácio, fora essa anunciação, típica do prefácio, que o autor faz, onde é que está a discussão aqui, do que é mercadoria, o que é dinheiro, a história da moeda, não tem isso no prefácio, claro, porque é um prefácio, isso está no livro, lá em 59, ou nós aqui, quando a gente pega esse livro, a gente vai ler o prefácio, o autor está dando a letra, ele está trocando uma ideia com a gente, com o seu interlocutor, nós, leitores, para a gente poder entender qual o conteúdo que vamos encontrar aqui, na hora que a gente continuar virando as páginas, e vai falando como é um pouco, como é que foi construído esse livro, o prefácio, não explica o que é mercadoria, então o que eu quero dizer é o seguinte, só lermos o prefácio do Marx, vai ser rico para entendermos o que ele está propondo trabalhar aqui nesse livro, ler só o prefácio, é importante para a gente poder pegar traços gerais de uma concepção da história nova, radicalmente nova, para o período, é verdade, pontos muito rápidos sobre o que é essa estrutura econômica da sociedade e a superestrutura jurídica, tudo muito rápido, essa ideia de que não é o meu desejo que fala o que eu sou, mas é o contrário, não é o ser social que determina a realidade, mas é o contrário, é a realidade social que determina o que é o ser social, tá, isso tudo é muito importante, e a partir disso, a tradição marxista fez estudos maravilhosos, mas também fez um monte de coisa, extremamente criticável, agora, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, só lermos o prefácio de 59, não é o livro de 59, eu disse isso em outras aulas, estou tentando entratizar agora dessa forma, o prefácio é da mais alta relevância, é importante, no livro, se vocês tiveram acesso aí, vocês vão ver que tem um capítulo lá, que eu vou destrinchando, o que eu estou fazendo aqui é muito superficial, eu sei, por conta dessa questão do tempo, e de ser uma coisa, no texto eu tenho mais tempo para fazer isso, no texto eu vou destrinchando frase por frase, desse prefácio, então dá para fazer estudos muito importantes e profundos só sobre o prefácio, mas só nós, enquanto leitores, só lermos o prefácio, a gente não está lendo ainda o livro todo, a gente está só lendo a apresentação do livro de 59, e é assim que grande parte da tradução marxista leu esse livro de 59, ou seja, produzindo uma série de catequés, uma série de mitologias, e é claro, uma série de precisas boas também, mas só presa ao prefácio, o prefácio é o prefácio do livro, e cadê o resto? Não aparece muitas vezes, bom, enfim, acho que a time estende um pouco até mais do que eu pretendia para hoje, mas, então, esse prefácio é importante, porque é a primeira crítica da economia política, que o Marx publica, é importante reafirmar, tentaram silenciar o Marx com esse texto, esse não é um texto que foi lido por muitas pessoas na época, tudo bem? É importante ainda, porque aqui, nesse livro, ele coloca uma concepção de história que é diferente do que existia até então, ele apresenta publicamente, imagina, mas ele já tinha falado essas coisas na ideologia alemã, legal, mas lembra que a ideologia alemã ninguém leu, quem leu foi ele e o Engels, talvez a Jenny, as filhas do Marx, talvez nem isso, naquela época, talvez a Jenny, mas esse livro não foi, ou seja, aonde aparece essa ideia de uma nova concepção, que ele publica que as pessoas vão ler, ainda assim, muito poucas pessoas, é aqui em 59, isso é muito importante, é uma concepção nova de história, mas é claro que não é um livro explicando a história, aqui tem uma concepção nova, um germe, tranquilos? Outro ponto importante, é considerarmos a leitura desse texto hoje, do prefácio 59, considerando que boa parte da tradição marxista, sobretudo os stalinistas, não só, mas sobretudo os stalinistas, entendem o Marx a partir de alguns pedaços do prefácio apenas, e ainda interpretá-lo de uma forma bastante equivocada, é daqui, pessoal, que muitas pessoas vão dizer hoje em dia, pessoas que nem reivindicam o marxismo, vão dizer o seguinte, ah, vocês marxistas acham que a história é linear, primeiro veio isso, depois veio aquilo, depois veio aquilo, cadê-me para sacar? Os desdobramentos equivocados, uma leitura torta desse prefácio, riquíssimo prefácio, mas a leitura torta do prefácio, dá vida a divulgações de que, por exemplo, a concepção de história em Marx é uma concepção positivista, etapista, primeiro veio isso, depois veio aquilo, depois veio aquilo, depois veio aquilo, bom, isso não está no texto, isso é uma interpretação dos stalinistas, a princípio do Stalin, e dos stalinistas por tabela, então, ou seja, isso não está em Marx, mas agora, no dia a dia, as pessoas vão chegar e vão dizer o seguinte, ah, mas vocês são economicistas, lembram essa metáfora aqui da estrutura econômica da sociedade e superestrutura, primeiro, quem determina a superestrutura, então, é econômico, quem está falando que é econômico? Econômico aqui não é no sentido de economia que a gente conhece hoje, mas agora, dando para sacar, a gente vai ter que explicar tudo isso para o nosso interlocutor, e a gente consegue, muitas vezes não, porque já vem com a mentalidade própria com essa herança do marxismo da União Soviética, o suposto marxismo, que é o stalinismo, ou seja, que coloca a história como uma sequência necessariamente progressiva para toda a humanidade, teve modo de produção aqui entre os anos humanos, modo de produção, por exemplo, sei lá, feudal, não é uma lei geral, é naquele contexto que o Marx está analisando, em linhas gerais houve uma progressão, em linhas gerais, o que pressupõe existiram outras linhas, outros modos de produção que ele não captou. Agora, a tradição estalinista coloca como uma coisa pronta e acabada, como se fosse necessariamente uma ordem a ser seguida, e pior ainda, coisa pior ainda que não está no texto, que para chegarmos ao socialismo, como supostamente eles tinham chegado na União Soviética, não tinha, mas a proposta do diabo tinha chegado, as outras sociedades devem passar também por esses outros modos de produção. Olha que coisa louca. De forma empírica, como é que isso tem desdobramento, por exemplo, aqui no Brasil? Essa leitura errada do pensamento, da concepção histórica de Marx, da concepção histórica em Marx, vai trazer tragédias tremendas. Por exemplo, essa leitura estalinista que diz que primeiro tem que esgotar uma etapa para a nova etapa, um novo modo de produção surgir. Isso fez com que, por exemplo, os estalinistas defendem que aqui no Brasil existia feudalismo e que, portanto, para um dia o Brasil chegar ao socialismo, teria que passar... Olha só que coisa louca. acabar com o feudalismo, passar pelo comunismo e depois fazer a Revolução Socialista. O Carlos Prado, o Caio Prado, Júnior do Brasil, fala, você não tem pé na cabeça, nada a ver. No Peru, o Mariátegui, você é Carlos Mariátegui? Eu falo, não é assim. Ou seja, tem que cumprir essas tabelas, tem que cumprir essas etapas. Não, não é assim que funciona a história. Não é assim que funciona a história. E muitos vão colocar na conta do Marx, mas não é Marx, é o estalinismo. Dando só leitura para o Marx. Então, nesse sentido, olha que coisa interessante. E aí vem uma crítica ao estalinismo que vai ser desenvolvida pelo Trotsky, que é algo muito importante, que não só ao estalinismo com força, mas é um pensamento que o Trotsky já tinha muito antes do estalinismo existir, que é que a história não segue necessariamente etapas que devem todo mundo passar pelas mesmas etapas. existem saltos históricos. Isso é totalmente possível. É o pensamento que nós chamamos, pelo menos aqueles que remendiam o Trotskismo, de teoria do desenvolvimento desigual combinado. Anota isso em algum lugar. Procurem ler sobre isso. A teoria do desenvolvimento desigual combinado. Que é uma crítica gigantesca a qualquer perspectiva etapista. Por exemplo, se o Brasil tivesse a Revolução Socialista, era necessário acabar com o feudalismo, entrar no capitalismo e depois fazer o socialismo. Ou ainda, numa época mesmo na Rússia. Olha, não dá pra fazer socialismo agora aqui? Vão pensar os etapistas na Rússia. Porque a gente precisa entrar no capitalismo e aí sim fazer o socialismo. Isso é uma coisa descabida. Eu acho que o Trotsky é o maior atualizador da concepção de história em Marx. Se vocês quiserem ler um autor que, para além do século XIX, ali no século XX, retoma Marx e, de forma empírica, usa o método do Marx para poder entender a história, no caso da Rússia, o maior referencial, não tenham dúvidas. Se quiserem ser bastante ecléticos, entre os maiores referenciais, a meu juízo, o maior é Leão Trotsky. E aí, vocês podem pegar vários textos dele. Principalmente, o texto de XXIX barra 30, que é a história da Revolução Russa. O capítulo 1, o livro inteiro, é claro. Mas no capítulo 1 ele vai falando isso. Ou seja, não existe essa ideia de etapismo. Isso é uma ideologia que colocaram para fixar a história. A história não tem essa fixação no tempo. O desenvolvimento, a coisa é muito... O bagulho é louco. Diria eu, aqui, brincando um pouco. A realidade é desigual combinada. Por mais que, por exemplo, o Brasil não seja uma mega potência capitalista, isso é eu, não trouxe para mim. Não quer dizer que a gente tem que fazer o Brasil primeiro virar uma Inglaterra, tipo no século XIX, vitoriana, para depois fazer uma Revolução Socialista. Nessa lógica, não teria nunca uma Revolução na Rússia. Saca? E muitos na Rússia naquela época pensavam, olha, a gente precisa desenvolver as forças produtivas capitalistas aqui na Rússia só depois a gente tem condições. É claro que se não tiver a força produtiva desenvolvida, não tem como fazer socialismo, viu gente? Talvez isso seja um dos motivos que não deu certo no mundo inteiro ainda. Mas esse é um outro debate importante. mas o que eu quero chamar atenção aqui pensando no Marx, ele está pensando em linhas gerais, o mundo capitalista, ele é tributário de uma certa tradição histórica. Em linhas gerais. Não tem nada a ver com necessariamente essa, depois passa essa, em linhas gerais. Esse linha gerais aqui faz toda a diferença. E lembrando que o texto, são duas linhas do texto do Marx aqui falando desse assunto. Ele está preocupado em falar o que vai tratar aqui no capítulo 1. Muitos não leram, que é exatamente o que é mercadoria. Mas agora eu estou sem atenção para finalizar aqui a minha exposição. Até chegar nesse capítulo 1 aqui de 59, a mercadoria, muita água passou pelo moinho, gente. Muita água. O Marx, ele estava tentando achar uma forma melhor de expor as investigações. Ele já tinha estudado que a mercadoria faz tempo, tem estudado desde 44, no mínimo. A economia política, de forma crítica, desde 44, quando ele vai para Paris. Quando ele vai para Londres, vai dizer aqui no prefácio, esses estudos intensificam. Claro, está no coração do dragão. Ali ele consegue ter acesso às obras, atrás da biblioteca do Museu Britânico e tal. Ou seja, vai aperfeiçoando isso. Agora, a exposição aqui é porque já está desenvolvida a pesquisa. E essa pesquisa está sendo feita já há muito tempo. Então, aqui ele prepara esse conhecimento que ele está adquirindo, uma forma de apresentar um modo, ele fala, depois, lá na frente, ele vai chamar de modo de expor, modo de exposição daquilo que foi investigado. Então, aqui, nesse momento, 59, a forma, o modo de exposição que ele achou melhor era diferente daquilo que ele estava desenvolvendo na pesquisa. Por exemplo, primeiro ele estudou dinheiro, depois ele chegou à conclusão que a melhor forma não seria nem o dinheiro. A forma mais empírica, mais fenomênica que as coisas aparecem é com a mercadoria. Claro, mercadoria, dinheiro está tudo junto e misturado, mas ele vai tentar dizer o seguinte, olha, eu vou começar a apresentar aqui o que é mercadoria, eu não vou inventar moda, eu vou colocar aqui a partir do que eu vou aceitar o pressuposto, parte do pressuposto e partem também os economistas burgueses. Eles vão dizer que mercadoria é isso, tudo aquilo, aquilo, eles vão dizer que a mercadoria tem dois fatores. agora eu vou aqui fazer a crítica a partir da exposição dos economistas políticos, vou fazer a análise crítica e vou colocar elementos a mais que eles não colocam e aí é o ponto da minha crítica. Então, há um processo de constituição desse conhecimento do Marx, desse estudo, e como expor ele? Aqui é o primeiro esboço que ele vai fazer essa experiência, olha, lá em 67 eu ia pensar, olha, é pela mercadoria que eu tenho que começar, não é pelo dinheiro, não, como eram os grumbleses. Daí vai chegar a uma conclusão muito rápida, mas para nós é muito rica. Existe um processo da pesquisa, um método de investigação e existe um modo de expor essa investigação. A ordem da pesquisa talvez não seja a melhor forma de expor ela. Você vem pra sacar? Uma vez a coisa pesquisada, eu escolho qual é o melhor momento de apresentar a pesquisa. Eu não preciso necessariamente apresentar o modo de exposição, não preciso necessariamente seguir uma ordem cronológica de como é que eu comecei os estudos, etc, etc. Bom, enfim, nós vamos conversar aí porque eu acho que o debate a gente se entende melhor. Então, na aula, na exposição de hoje, não acabou, mas na exposição de hoje aqui, eu queria só colocar alguns elementos sobre esse prefácio de 29, dizer que ele é muito importante, ele traz realmente concepções extremamente novas, significativas, só que não é nada desenvolvido ali com profundidade. É um prefácio fulminante. É um texto muito rápido, claro, como qualquer prefácio. O prefácio que quer apresentar uma obra. E muitas vezes os marxistas ficaram só nesse prefácio porque é curtinho, uns entenderam muito bem, outros entenderam muito mal. e o fato e o fato é que muitos nunca leram esse livro aqui, só o prefácio do livro. E aqui, gente, nesse livro, ele traz, então, o primeiro capítulo falando sobre o que é a mercadoria. Quando a gente começa a ler o Capital, quem já leu alguma coisa do Capital e for depois ler esse texto, eu falo assim, mas está repetindo aqui e aqui entra uma coisa muito interessante. hoje em dia, estou finalizando a exposição, hoje em dia, para quem é da academia, fala-se muito de autoplagem. Você não pode usar um texto que você já usou uma vez. Por exemplo, assim, você não pode, por exemplo, escrever um texto hoje e usar outros textos nesse texto novo, textos antigos que você já publicou em algum outro lugar. É uma coisa meia besta aqui, mas nessa lógica, só para dizer o seguinte, olha o tamanho da pobreza intelectual que nós vivemos hoje. Eu chamei de epistemologia empobrecida, olha o tamanho dessa pobreza. Nessa lógica, o Marx está cheio de autoplagem, porque ele vai usar esse texto aqui e a grande parte desse texto aqui, integralmente, igualzinho, mudando muitas coisas, é lógico, ele está reescrevendo, no texto de 59, desculpe, de 1867, no Capital. Se você pegar lá o começo do Capital, você vai ver que aqui o começo é muito semelhante. Você vai falar, mas isso aqui é um autoplagem. Por que você está falando isso em um curso sobre Marx? O que tem a ver com isso aí? É que boa parte dos marxistas também são pesquisadores da academia. E muitos marxistas perseguem os alunos por conta de autoplagem. Não sei se eu estou me fazendo entendido, tem muitos marxistas que abominam o autoplagem. Não, imagina, você não pode usar um texto duas vezes. Você já publicou aquele texto lá, deixa lá, você tem que escrever um novo agora. Bom, nessa lógica desses marxistas à beia, o Marx também não vale nada, né? E o Marx está fazendo um autoplagem também. Ele está retomando, ele está publicando de novo esse texto aqui. Uma grande parte desse texto aqui está sendo republicado um novo livro que se chama O Capital, em 67. Qualquer intelectual da academia aí, isso não teria nenhum problema, é isso mesmo que se depende, enfim, produtivismo, produtivismo e tal. Agora, marxistas, para aqueles marxistas que estão na academia, ah, que marxismo é esse? Não sei, bem generoso, bem generoso. Agora, marxistas cobrando dos orientandos e perseguindo muitas vezes, pressionando, metendo terror nos alunos que estão aproveitando textos que já escreveram antes, tem alguma coisa, alguma coisa errada aí. Então, assim, não sei se eu me fiz entendido com essa parte aqui, mas espero que sim, ou seja, tem, essa é uma das muitas coisas equivocadíssimas, estranhíssimas, estrangeiras, ao pensamento do Marx, que muitos marxistas reproduzem vomitando ou estufando o peito, falando, bom, de acordo com Marx, você não pode escrever duas vezes o mesmo texto, pode publicar duas vezes. Bom, se for assim, então, a obra do... O capital é um grande plágio, né? O capital não teria valor, mas é claro, de novo aqui, só para fechar, observem a importância de um elemento que eu trouxe aqui para vocês, pelo menos quis fazer. Marx produziu toda essa riqueza aqui que nós conhecemos fora da universidade. É verdade que a universidade de hoje não é igual à do Marx. A questão, para nós, a central aqui é, independente se é igual ou não, claro que não é igual, a produção do Marx não se deu em nenhum departamento de ciências sociais e nem um departamento da história. A produção do Marx e as publicações, etc., estão vinculadas, sobretudo, a partir de 1847, à militância política revolucionária. Isso é da mais alta relevância. Tranquilos? Então, Marx não tem preocupações que o mundo acadêmico na época dele tinha e hoje em dia, principalmente, preocupações extremamente mesquinhas, empobrecidas que o mundo acadêmico tem. pensão naqueles que se imedicam marxistas de alguma forma estão lá. Marx está para além de tudo isso, está para além da academia, está para além da universidade, da sua época e principalmente da nossa época. Bom, enfim, na semana que vem nós vamos entrar aí falando de vários aspectos. É muito ambiciosa a proposta da aula da semana que vem. Eu quero falar de muitos aspectos e não negligenciar e entrarmos aqui também no debate sobre o que é mercadoria, o que é dinheiro. vai ser sempre em algumas palavras. Acho que no livro eu consigo desenvolver isso de uma forma muito mais detida, evidente, por conta do texto. Mas eu acho que é isso, pessoal. O que eu tinha para expor hoje aqui é mais ou menos isso. Vamos debater aí, continuar debatendo, na medida do interesse de vocês aí. Enquanto vocês... Deixa eu abrir o chat aqui, que eu sempre esqueci de abrir o chat. Enquanto vocês vão se organizando para se manifestar, fazer um monte de intervenções, perguntas, etc e tal. Vou pedir licença só um segundinho para pegar um copo de água que a garganta está extremamente debilitada aqui. Eu estou ouvindo todo mundo aí. Você já pode conversar, minha. essas coisas que eu falo para vocês de Marx é muito estranho, é muito diferente da compreensão de vocês. Como é que vocês veem essas coisas todas aí? Para mim, não chega a ser tanto, porque... das próprias leituras e conversas que tinha com o Marcão, muita coisa a gente acabava discutindo nesse sentido. Mas é interessante uma coisa que é a questão do alemão, a gente aprende às vezes que isso é falado em geral na grande mídia, que o inglês é sintético, na sua forma de se expressar, mas quem fala isso eu acho que não tenho nenhum pingo de noção do que é a linguagem alemã. E você vê claramente isso nas traduções que a gente consegue observar. A forma sintética que a linguagem alemã consegue ter somente quando você começa a observar essas nuances de traduções e o entendimento que os tradutores têm para tentar mostrar uma pequena síntese daquilo que era mais sobre conhecimento em si, é mais a compreensão histórica que a gente vai se determinando a tentar entender somente nessas questões que o Márcio fala. Sim, sim. É importante se deter essas coisas. É que a vida cotidiana bota tanta demanda para nós de pagar a luz, comer, questão emocional, tudo, que muitas vezes dificulta para a maioria das pessoas se preocupar com essas preocupações. E se preocupar com a questão da tradução é bastante importante porque muda, gente. Uma coisinha é claro que o tradutor que manja do idioma X no caso alemão, sei lá, quando traduz método de exposição quando na realidade é modo de exposição, ele está tentando simplificar e ajudar o leitor a fazer a mediação para quem não lê alemão, etc. Mas dá diferença e isso não é o principal não. Tem muitas traduções aí que mudam muito e isso é muito importante. Mas observe que isso já é um nível de preocupação de um grupo muito seleto que é válida, que é absolutamente importante, mas a maioria é aí que eu acho que estão em dificuldade entre muitos marxistas, do meu ponto de vista, de conseguir conversar com a classe trabalhadora. Porque imagina, por mais que a questão das traduções sejam muitíssimo importantes, imagina só se a gente quiser fazer um debate sobre as traduções, sobre essa questão toda aí, que é importante, junto com a classe trabalhadora, sei lá, que acabou de perder a casa, está morrendo, vamos conversar aqui sobre... E assim, acho que tem uns marxistas que estão perdendo a noção da realidade, de como fazer o trabalho de... Não é necessariamente um trabalho de base, mas de fazer o convencimento, enfim, um trabalho de militância. Isso acontece muito com a classe média. Quantas vezes eu já não vi pessoas da classe média que estão bem intencionadas, que reivindicam o conhecimento revolucionário, camaradas, mas que vêm da classe média e que não sabem, por exemplo, o que é uma porta de fábrica. Não estou nem falando da fábrica lá dentro, uma porta de fábrica. E aí, quando... E é muito interessante, é muito rico, não estou querendo defraudar esses camaradas não, não é isso não. Mas é assim, você vê que tem... É estranho, é diferente, a própria linguagem na hora de fazer a panfletagem, quem já foi peão... Eu estou falando isso a partir de um monte de vídeos de quem já foi peão. Eu sei que a peãozada deve rachar o bico, nem todos, mas alguns certamente devem rachar o bico, falar assim, o que que você almofadinha está vindo aqui entregar a porra desse papelzinho para mim aqui, seis horas da manhã na fábrica, você falou que é louco, acorda cinco horas da manhã, cheguei aqui seis horas, vai entregar o papelzinho e começa a falar todo com uma linguagem erudita, muitas vezes querendo falar de dialética, eu acho que tudo isso é importante, mas perde muitas vezes a noção, né? Bom, enfim, agora devagarinho um pouco. Mas tudo isso é importante, mas agora aí o modo de como apresentar, ah, isso é muito significativo, né? Isso é muito significativo. Bom, enfim, comentário, em cima do comentário também. E a gente não aprende sozinho, do nada, né? Eu acho que aí tem as tradições dos movimentos operários, dos movimentos revolucionários que estão na fábrica ou fora da fábrica de outros setores de trabalhadores e tem muito a ensinar para nós, muito, muito mesmo. Fique à vontade, Adriano. Fabiano, não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo, Fabiano? Ai, rapaz, eu estou bem zido aqui, então. Agora caiu. Às vezes acontece do microfone ele sair, aí você tem que entrar e voltar para... Oi. Opa, estou ouvindo agora, hein? Mas os outros também estão ouvindo? Algum volume. Você perguntou se o que você disse foi algo estranho para a gente, né? Para mim foi algo muito impactante ano passado quando eu participei do curso do método, né? Hoje já não é mais a partir da... do curso que a gente fez, depois eu li o livro também, então, muita coisa, já foi superada nesse sentido, né? Dessa compreensão. Então, o que você fala hoje enriquece aquilo que a gente já já havia começado a estudar. Então, hoje não é impactante. Mas, quando eu comecei lá no ano passado foi muito, muito mesmo. Gerou muitas crises, assim. E, voltando, eu acho que a gente... Eu acho que eu tenho propriedade para falar do local que eu estou inserida, né, gente? Que é na educação hoje. Claro. Então, dentro da educação, como eu já havia comentado no início, algumas pessoas não estavam, o que deveria ser um local por excelência para a gente discutir, né? Educação formal, no caso, né? E não discute por aí nem situações. Igual você falou, é limite de tudo quanto é lado que a gente tem, né? Mas, assim, uma das falas que... Foi em um dos cursos, eu não lembro agora quando foi, mas foi dentro dessa esteira, dessas participações nas aulas. E é o que me fez refletir bastante. De como o capitalismo, assim, o modo, né, como um todo, limita nosso desenvolvimento, né? Enquanto indivíduos emancipados. Isso é um... Isso é criminoso, né? Isso é criminoso. Nós não temos o direito de crescer, de conhecermos, né? Nós somos moldados para servirmos um sistema, gerarmos riqueza para um grupo seleto e as nossas potencialidades e individualidades são totalmente inexistentes, subjugadas, enfim. E uma fala me deixou extremamente pensativa. Hoje, mais ou menos, 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Imaginem se 8 bilhões de pessoas no mundo estivéssemos hoje, estivéssemos em um outro... inseridos em um outro modo de produção. Como que nós potencializamos a criação de novas tecnologias e de situações, né? A música seria potencializada, novas criações, tudo, tudo. Porque nós teríamos nossas potencialidades elevadas, né? E isso me deixa muito, assim, zoada, assim. Quando falam Marx não fala nada sobre educação. Gente, isso é ridículo. Como que Marx não fala nada sobre educação? Se ele está falando de educação, basicamente, o tempo todo? É assim, ele não usa a expressão educação, mas, como você disse, da questão da estrutura e infraestrutura. Não precisa dele colocar o nome lá, explícito, para a gente saber do que ele está falando isso, né? Então, assim, enquanto nós, eu penso que enquanto nós não tivermos essa compreensão de que nossas potencialidades, elas podem ser maiores em outro modo de produção da nossa existência, a gente sempre vai ter limitado as nossas potencialidades. Isso leva a essa desgraceira toda que a gente vive, que é uma tristeza sem fim, é uma depressão sem fim, porque a pessoa, às vezes, tem interesse por uma coisa, mas não tem tempo para fazer o que ela gostaria, porque tem que ficar trabalhando, sustentando um sistema que só pensa em valorizar o valor e que produz o suficiente para dar um conforto a todos hoje. Mas, como você disse, é uma produção privada, que a apropriação é privada, né? Eu estava vendo ainda, ontem, uma reportagem, o lucro das americanas, aliás, o prejuízo das americanas com o Bradesco, mas é socializado, o lucro não é. Engraçado, né? O lucro é privado, mas o prejuízo que o banco vai ter vai ser socializado. Então, assim, é ridículo. Não faz sentido. Se a gente parar para pensar, nada faz sentido nesse modo de produção da nossa existência, mas a gente naturalizou isso de tal forma que, inclusive, tem pessoas trabalhadoras que defendem o capitalismo com exigência. Eu fico abismada com isso. Não vai, gente. Eu fico só imaginando, hoje é uma utopia, nós não temos as condições materiais nem espirituais, no caso. Uma utopia de pensarmos oito bilhões de pessoas tendo suas potencialidades elevadas. É assim, seria um outro nível. É um sonho, mas que eu acho que a gente... Hoje é uma utopia, mas daqui a pouco pode vencer, né? pelas condições que nós vamos construindo enquanto ser social, no caso. Enfim, era isso que eu gostaria de falar. Misturei um monte de coisa, mas era isso. Ótima intervenção, Fabiano. Eu fico muito feliz, Fabiano, porque eu lembro... Eu lembro... Quando as pessoas participam mais dessas lives e tal, a gente tem melhores condições, mais elementos para lembrar das pessoas, pensamentos, né? Eu lembro bastante de você, claro. E, assim, fico muito feliz, né? A gente continuar essa interlocução. Porque é exatamente isso, né? Eu só diria que não é uma utopia, né? É uma... Porque... Mas, assim, utopia seria não possível, né? É totalmente necessário, né? É uma necessidade, não é uma utopia. E eu tenho total acordo, né? Ou seja, assim, essa questão de... É preciso desnaturalizar as coisas. E o papel, essa tua intervenção me faz lembrar da importância do papel de uma vanguarda revolucionária. Quem é que vai dizer que tá tudo de ponta cabeça? Olha, gente, são só os revolucionários que vão dizer isso. Os liberais vão continuar educando a classe trabalhadora pra reproduzir isso como se fosse a maior naturalidade do mundo, né? E, assim, isso nos chama a atenção para a importância dos revolucionários. E aí, tudo bem, vamos considerar, então, que há um acordo entre nós. Há uma importância gigantesca dos revolucionários no sentido de fazerem essa crítica e demonstrarem, olha, ele tá de ponta cabeça o mundo. As coisas estão na sua ordem maravilhosa pra nós, trabalhadores, por exemplo. Agora, a gente tem que considerar, se isso for real, ou seja, o papel dos revolucionários é fundamental, porque é dos revolucionários que vem essa crítica. Agora, se a gente considerar que grande parte dos revolucionários abandonaram Marx, não é só porque abandonaram o indivíduo, o Karl Marx, abandonaram a perspectiva revolucionária inaugurada ali pelo Marx, pelo Engel, porque os revolucionários do século XIX e que muitos revolucionários hoje impedem mais Estado, que muitos revolucionários ignoram absolutamente como funciona a economia política e, evidentemente, a crítica que o Marx fez da economia política também ignorada, a situação é muito grave. Porque a revolução social é uma... Eu tenho uma discordância. Não é uma utopia hoje. Ela é uma necessidade. Mais do que nunca, ela é uma necessidade. E, nesse sentido, olha a importância do papel dos revolucionários. Mas, considerando que grande parte dos revolucionários ignoram... O que eu quero dizer quando eu digo assim? Grande parte dos revolucionários ignoram o funcionamento da economia política. Vou dar exemplo aqui. Pretensamente vou demonstrar. Sou revolucionário, mas defendo, por exemplo, que o mundo pode ser melhor através das políticas públicas. Bom, o que significa essa afirmação? Nos termos que eu estou colocando, é claro. Significa que eu estou pedindo mais Estado. Que eu estou pedindo que o Estado tenha políticas públicas, por exemplo, para habitação. se eu analisar na casca do ovo, no fenômeno, na aparência das coisas, é claro que o Estado tem que fazer mais casa mesmo. Verdade. Mas, na perspectiva revolucionária, tem que ter muito mais do que isso. A questão é que não está tendo muito mais do que isso. E o pior, está tendo uma naturalização, como se o Estado fosse o grande protetor dos desamparados. quando um revolucionário pede mais Estado, seja através de políticas públicas, através de políticas públicas, seja para a educação, para a segurança, com mais polícia, armas mais modernas para a polícia, enfim, mais presídios. Quando revolucionaram, vou pegar os revolucionários, para dizer como a gente está ruim de vanguarda revolucionária. Quando os revolucionários pedem mais Estado, eles não estão só simplesmente fazendo o mesmo discurso que o liberal faz, mais políticas públicas. Ele não está só fazendo o mesmo discurso que um social-democrata reformista faz. Ele está ignorando totalmente que o Estado é um instrumento a serviço da classe dominante, que com o uso da violência explora e oprime uma classe em benefício da outra, que é a minoria desses oito bilhões de habitantes, que é a classe detentora dos meios de produção. Lembra? Lição básica do pensamento do Marx, eles são básica da Liga dos Comunistas, do manifesto do Partido Comunista. O Estado é um comitê de negócios em que a burguesia gera, gesta, gerencia os seus interesses em comum. Claro que ali ele não está desenvolvendo muito, mas o princípio de Estado, o princípio de que o Estado é um elemento de exploração da classe que domina em relação à maior parcela da população que é a classe dominada, os trabalhadores, ele é ignorado pelos marxistas. Se a gente ignora isso, perdemos já o jogo. É como se fosse jogar um jogo de tabuleiro como, por exemplo, o xadrez, só que do outro lado você tem as peças normais do tabuleiro de xadrez lá, peão, dama, bispo, cavalo, torre, essa galera toda, e do lado de cá a gente aceitasse jogar só com peões. E a gente ia achar e acreditasse que as regras é assim mesmo. Do lado de lá tem essas coisas, do lado de cá tem essas peças, e a partir do que temos é o que nós vamos fazer. Então, assim, ignora-se a ideia, o princípio de que o Estado é um elemento de violência contra a classe trabalhadora, desde a sua origem. Então, observe, e aí, se eu ignoro isso, fica super suave eu defender a existência de políticas públicas. Vou tentar imprecisar um pouco mais isso. Por exemplo, no caso da educação, eu acho que é o central. Eu estou para a lenda de interversão, viu, Fabiano? De interversão foi muito rica para poder pensar outras coisas também. Pensando em educação como formação humana, não só educação formal, mas se eu não penso em educação como formação humana, processo constante, formal e informal também, eu posso ter uma visão muito estreita de que a educação tem que ser direcionada pelas dire... Desculpe, a redundância. Ela tem que ser guiada pelas diretrizes das políticas públicas colocadas através do Estado. Bom, um social-democrata falar isso está normal, é isso mesmo que um social-democrata defende, um reformista, é isso mesmo. Agora, tudo é que os revolucionários, aqueles que se colocam como revolucionários falando isso. Um revolucionário diz, é preciso melhorar a educação, ok, estamos de acordo, mas vamos melhorar a educação através de políticas públicas. O Estado precisa ter políticas boas. Algum momento faltou a aula sobre a concepção de Estado em Marx. Algum momento faltou dessa aula. ou melhor, nem sabe então que existe uma crítica ao Estado. Se a gente tira esse caráter de classe do Estado, a gente vai acreditar na Constituição de 88, no caso do Brasil, que o Estado representa todo mundo, independente de classe, raça, cor, credo. Isso não é verdade, isso é mentira, é falácia. Um social-democrata acreditar nisso, reproduzir isso, está no padrão, está no esperado. Agora, os revolucionários estão nesse, olha o patamar que nós estamos, pensando não de conjunto, não individualmente, mas de conjunto, pensando, nós estamos pedindo mais político, claro que não, eu, não você, e outros aqui, claro, mas de conjunto, parte daqueles que se reivindicam revolucionários estão pedindo mais Estado. Não posso sacar? Então, assim, e como é que fica, onde fica a parte da revolução social? Da tomada abrupta do poder pelo proletariado? Essa parte tirou. Então, esse é o marxismo, quem está falando desse começo do curso aqui, é o marxismo inofensivo, que na realidade não passa na melhor das hipóteses de um social-democrata. Bom, o pensamento revolucionário é uma coisa, social-democracia, reformismo, é outra coisa contra a revolução. É quando a gente tem os revolucionários defendendo as teses dos sociais-democratas, vamos muito mal. Isso representa, mais uma vez, aquilo que, sinteticamente, os trotskistas colocavam no programa de transição, que o Trotsky escreveu, a crise da humanidade pode ser resumida na crise de direção revolucionária. Eu disse hoje, vou repetir, não adianta só afirmar isso também, que não explica muito, mas isso aqui, quem está debatendo, é muito importante, porque isso expressa a crise da direção revolucionária. Mais uma vez, desculpa a redundância. Quando os revolucionários estão pedindo mais Estado burguês, é porque as coisas estão extremamente de ponta cabeça. vamos muito mal, muito mal. E aí, isso coloca de novo o peso da importância de uma vanguarda revolucionária. Não no sentido elitista de vanguarda, claro, mas no sentido de é preciso retomar os clássicos, é preciso retomar os clássicos não para dar aula, fazer curso, como nós estamos fazendo aqui agora, mas para poder conversar e dialogar com a classe trabalhadora, coisa que muitos marxistas também vamos muito mal, porque não fazemos muito isso. muitos programas, muitos cursos, mas muitas vezes essa interlocução, vou chamar assim, ela se dá de uma forma muito individual. Por exemplo, o curso que nós estamos aqui fazendo, o curso do tio Jean, mas o que é isso na fila do pão da luta de classes? A gente não muda nada da realidade fazendo esse curso. Individualmente, espero que tenha contribuições para o indivíduo, claro, mas por isso que eu chamo sempre atenção pela questão da organização partidária, porque a gente não nega a individualidade nossa, mas a gente soma essa nossa riqueza dentro de um organismo, através de um programa revolucionário. A ação continua sendo, junto à classe trabalhadora, continuará sendo difícil, dificílima, mas certamente muito mais forte, muito mais significativa, mais expressiva do que a nossa ação individual. Porque se eu ficar aqui só dando curso minha vida toda, que é importante, eu não vou, a gente não, a minha contribuição individual é pequenina, não vai tocar na luta de classes, a mesma coisa de cada um de vocês aqui. Agora nós, juntos, organizados, a partir de um programa revolucionário, em que de forma coerente, juntos, atuamos com peso, junto à organização da classe trabalhadora, continuará sendo difícil a tarefa, mas certamente há um salto significativo aqui da nossa práxis, da nossa ação que visa a transformação da realidade. Bom, enfim, divaguei muito aqui. E essa outra questão também, Fabiana, a questão de pensar a educação para além da formal. A educação formal, claro, ela é importante, mas a educação enquanto formação humana, ou seja, no sentido dos vários espaços de sociabilidade. A escola é um espaço por excelência, mas não é o único. E aí, a gente tem que pensar dessa forma. como há uma crise de perspectiva revolucionária, a gente vai ver os próprios revolucionários pensando em educação, que não é o teu caso, é claro, você deixou muito nítido isso aqui, pensando só em educação através do ensino formal. E aí, vamos muito mal, porque, veja só, caímos na BNCC, caímos até nos PCNs, BNCC, caímos nas políticas públicas, nos parâmetros curriculares, nas diretrizes. Pergunta é, vamos pegar só uma questão que está em pauta, que é muito importante, a BNCC. Essa base comum do que vai se ensinar nacionalmente nas escolas do Brasil, a pergunta é, quem é que montou ela? Pergunta retórica, é claro. A Dona Maria, que lava a roupa, sei lá, no interior do estado de São Paulo, participou do debate? O seu João, que também, a Dona Maria, outros mais aí, levam seus netinhos na escola, participou do debate? Há uma concepção elitista, claro, solidariedade capitalista. Imagina, Cabrera Maria, o seu João, está apto para discutir a BNCC, a nova BNCC. Isso é elitista, claro, mas no capitalismo, não é viajar na patatinha, é óbvio que vão pensar assim. Tudo bem, mas, Fabiana, você é professora, eu sou professor, muitos aqui são professores, muitos aqui são especialistas em várias áreas do conhecimento. Nós, enquanto intelectuais, especialistas, nós participamos da construção da BNCC? É claro que muitos aqui da área da educação participaram de forma crítica, analisando de forma crítica as várias versões da BNCC, etc. Mas o fato, o factual, que faz da vida hoje ao que está valendo, essa base comum nacional curricular, quem é que deliberou? Ativamente. São os grandes grupos econômicos. observa aí o novo ensino médio, né? Você tem um grupo Leman, olha, grupo Leman preocupado com a educação, o Itaú, Banco Itaú, preocupado com a educação das criancinhas, né? Ou Bradesco, olha, o Banco Bradesco, preocupado com a... Você sabe, para sacar? Então, assim, mas, isso são as políticas públicas. Formalmente, se abre uma enquete lá, a gente coloca sim ou não, mas quem delibera o que vai ser ensinado é um grupo econômico. Fala, Ricardo. Se o grupo Leman ensinar como eles fizeram com as americanas, os bocos vão adorar, né? Vão adorar isso daí. Sacana? Então, assim, eu acho que... Estou falando tudo isso aqui a partir do que vocês estão bem falando e eu estou reivindicando a importância de uma vanguarda revolucionária. Mais uma vez, não no sentido elitista, isso aí nós já temos com a burguesia, a sociedade que a gente vive hoje. Agora, hoje, ainda aqui nessa mesma sociedade, é preciso fortalecer uma vanguarda de revolucionários. Não que tem o cajado de Moisés, só o fodão, só eu sei a verdade do marxismo. Não é isso, não. A importância de ter um grupo, não só o indivíduo, ele é personalismo, né? Mas um grupo de revolucionários que não temem serem desagradáveis. revolucionários, um grupo de revolucionários, nesse sentido de vanguarda, que precisam reproduzir, reproduzir não economicamente, mas continuar aqui fazendo a crítica aos fundamentos da sociedade capitalista. Não porque a gente está em um grande mar, uma fossa, uma grande fossa de dejetos, que a gente vai... Está tudo muito ruim. Então, se vir uma politicazinha de Estado que aumenta a bolsa da pesquisa, nossa, graças a Deus, que maravilha. Tudo bem. Para quem defende o capitalismo, para quem não acredita em revolução, tudo bem. É um benefício. Claro. E tem importância na vida individual. A questão é que, aos revolucionários, a tarefa reservada historicamente, pelo menos do século XIX para cá, ela é muito maior. A tarefa da vanguarda revolucionária, reivindico eu aqui, ao meu juízo, é dizer, olha, por mais que houve um aumento agora da bolsa da CAPES, para quem pesquisa, desculpa, essa é uma tese que os burgueses defendem. A gente quer um aumento da CAPES, é óbvio que nós queremos, mas os revolucionários não devem se contentar com este aumento, que, inclusive, não faz nem a reposição inflacionária do período. Os revolucionários precisam dizer, olha, a CAPES, o Estado, via CAPES, propõe um tipo de formação de pós-graduação no Brasil extremamente empobrecida, declaradamente, privilegiando algumas ilhas de excelência, que serão, por exemplo, programas com nota 7, e outras, uma iabalquinha, que vai ter nota 3, pelo menos. E outros que não vão ter nunca. A gente não pode ficar achando que isso está bom. A tarefa dos revolucionários é muito maior, é fazer análise crítica do Estado, de dizer que não só CAPES, como o MEC, enfim, todas as polícias, instituições, forças armadas, são instituições a serviço de uma classe dominante, majoritariamente. Que vão gestar os negócios em comum, que têm em comum essa classe dominante. essa é a nossa tarefa. A tarefa dos revolucionários não é só falar, olha que legal, houve um aumento da Bolsa. Mas é dizer o seguinte, embora exista um aumento da Bolsa, e que vai dar para pagar um boleto atrasado, ou comprar, pelo menos agora aqui, um arrozinho, não só um farelo de arroz, que é importante, a gente não pode parar por aqui. Isso não basta. Isso não pode bastar. Nós temos algo maior a construir. Que não é, por exemplo, ter um salário mínimo de R$ 1.300. Nossa, houve um aumento do salário. Mesmo que fosse o salário do Diese. Eu esqueci, eu acompanho lá, mas faz uns meses passados eu não acompanho ainda. Em torno de R$ 6.000. Mas não é isso não, gente. Sabe por quê? Porque, observem, o papel dos revolucionários, por isso que a gente precisa entender o que é a economia política. Como funciona a produção, e como a Fabiana disse aqui, a reprodução de valor na sociedade burguesa. Porque se a gente não entender isso, a gente vai ficar feliz também se tiver um salário de R$ 5.000, R$ 6.000, R$ 7.000 por mês. Ou ainda, professor livre docente, por exemplo, sei lá, sou adjunto, perdão, uns R$ 10.000, R$ 12.000 aí. Nossa, agora estou burguês. Está bom, não está bom, não. Mesmo se todos os operários recebessem R$ 12.000, não vai acontecer nunca isso, tá? R$ 12.000 por mês de salário, ainda não está bom, porque ainda é salário. A gente tem que acabar com o assalariamento. Imagina, o que é isso? Observe, a vanguarda revolucionária está tão distante do pensamento revolucionário que fica até estranhada quando a gente fala assim, precisamos abolir o sistema de assalariamento. E esse é o eixo da crítica ao capitalismo. Através do trabalho. Ou seja, mas aí eu preciso entender que quando uma pessoa, vou citar aqui de memória o Chazin, professor Chazin, ele diz o seguinte, me perdoe, estou acessando de memória, então não vou conseguir, mas é muito rico isso. Quando duas pessoas se encontram diante de um balcão, estou adaptando aqui a minha memória, tá? Um balcão, ele fala o seguinte, quando o departamento pessoal, departamento de pessoal, hoje em dia fala RH, tem diferença. Antigamente, era departamento pessoal, departamento de pessoal, a gente falava departamento de pessoal. quando você ia levar um currículo, na realidade nem tinha esse negócio de currículo. No dado momento, tinha, claro. Você chegava lá, na empresa, entrava, eu queria conversar no RH, desculpe, no departamento pessoal. Você ia pedir emprego lá. Era nesse lugar que você entrava. Você entrava na empresa, às vezes eles te atendiam, às vezes não te atendiam. Eu já fiz isso muitas vezes na vida. Eu ia lá na empresa X, metalurgia, por exemplo, e falava, eu queria falar no departamento pessoal. Daí o porteiro ali, a pessoa responsável na porta ali, ele fala, mas o que você quer lá? Não, o Luiz está precisando de gente trabalhar. Então, o Chazinho usa essa imagem. Quando um trabalhador chega numa empresa e vai lá no departamento pessoal conversar com a pessoa do departamento pessoal, tem lá um balcão, normalmente tem um balcão mesmo, um balcão. Um do lado de cá do balcão fica o trabalhador, do outro lado de lá é um outro trabalhador também, mas ali nesse momento ele está representando os interesses do capital. Além desse balcão de negócios, eu ofereço o que eu tenho, que é força de trabalho para vender, e ele, do outro lado, é comprador, é um trabalhador também, mas ele está ali representando o dono da empresa, o comprador, representando os interesses dos compradores de força do trabalho. Quando eu achar, quando nós marxistas, revolucionários, que reivindicamos e tal, a vanguarda revolucionária, quando ela acha que diante desse balcão tem uma simples negociação, uma simples transação de compra e venda, vamos muito mal, alguma coisa saiu errada. Porque diante desse balcão não tem uma simples transação de compra e venda. Diante desse balcão de negócios, de um lado, você tem um indivíduo que representa uma classe que dele lhe foi expropriado qualquer meio de produção e que só lhe restou no mundo capitalista a capacidade de vender força de trabalho, por isso ele está indo lá. É a única fonte que ele pode arrancar alguma coisa para poder continuar sobrevivendo e reproduzir sua vida. Vendendo força de trabalho. Do outro lado do balcão tem um representante dos interesses do capital, que é um comprador da força de trabalho, que não necessariamente trabalha. eu relevo aqui que o cara do departamento pessoal também é um trabalhador. Eu estou falando do interesse que ele está representando ali, ok? Ou seja, o empresário que está ali, o CEO, vamos pegar lá no, mas ainda assim é um trabalhador, o CEO. Mas tudo bem. O cara que está representando os interesses do capital, ele está justamente oferecendo, olha só, a lei de oferta, uma lei clássica do mercado. Ela existe, mas não se explica isso só. O problema é quando nós da vanguarda revolucionária achamos que está tudo certo. É uma relação de compra e venda. A pessoa fala, olha, você tem emprego para mim? Outro fala, eu tenho. Nós pagamos aqui, por exemplo, R$800 por mês. Vai entrar às 5 da manhã, sai às 5 da tarde. Do outro lado, a pessoa para, pensa, o trabalhador, para vender sua força, trabalha esse preço, R$800, ele pensa, desligue um minutinho, por gentileza, ele fala ali, aceita o cigarro, vai lá fora, volta para o balcão, aceita, vamos fazer o negócio, fechou. Ah, muito bem, seja bem-vindo à família, seja bem-vindo à nossa casa, nossa empresa, nossa família, nosso novo colaborador. Quando um marxista, um revolucionário, entende que aqui está tendo uma relação contratual justa, legal, juridicamente legal, vamos muito mal, porque já demonstra que a gente já abominou absolutamente fundamentos centrais dessa relação. a cada pessoa só está indo ali no balcão vender sua força de trabalho, porque a única coisa que ela tem para vender é para sobreviver. Se ela não fizer isso, ela morre de fome ou vai viver de caridade de outro trem. Do outro lado, vai pagar o preço menor possível, não vai oferecer simplesmente R$800, 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 e se puder vender, comprar a um preço menor, melhor ainda. A questão é que quando compra, faz essa transação, compra e venda a força de trabalho, a pessoa começa não pela produção que ela dá à vida, mas por um período X, 5 da manhã, no caso que eu falei aqui, às 5 da tarde. Ela entra lá, trabalha, produz, sei lá, de novo, vou dar exemplos da minha vida real, produz fios, 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 milhões de reais por dia de produção, mas isso não é o combinado, o contratado é R$800, não é por dia, não, é por mês. Você vai trabalhar lá produzindo, sei lá, vou, vou, me permita ficcionar aqui os números, tá bom? Um milhão de reais por dia, um milhão, só que teu contrato foi R$800 por mês, por 30 dias, eu estava, 20 dias trabalhados, computando em geral, 30 dias trabalhados, 30 dias e 20 trabalhados, das 5 da manhã às 5 da tarde, esse foi o contrato. Se em algum momento você fala assim, você tomar consciência, sei lá, começou a fazer um, participar de reuniões de partido X e começa a estudar o que é mais valia e etc e tal, você começa a falar, mas peraí, você tá errado esse negócio aqui? Por dia, eu, cada um que trabalha aqui produz milhões de reais produzindo fio de cobre e todos nós aqui recebemos, sei lá, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas enfim, uma média de R$800 por mês, salário? Tá errado isso aqui? aí você começa a questionar e você começa a fazer uma paralisação e você começa a fazer uma greve, tenta fazer uma greve. Sabe quem vai lá na fábrica? Vai a polícia. Você acaba muito, você sabe, acaba sendo demitido, muitas vezes, se fizer um piquete na frente da fábrica, você pode ser preso? Sabe por quê? Porque é ilegal, você está rompendo o contrato, porque você não entrou aqui no balcão e falou assim, vamos lá, eu vou produzir tanto por você e parte dessa produção, tanto por cento fica para mim ou tantos por cento. Não foi isso combinado. O combinado foi compra da força de trabalho. Eu comprei a tua capacidade de trabalhar das 5 da manhã às 5 da tarde e te pago por mês por essa capacidade de trabalho aí, por essa força de trabalho, R$800. Não foi combinado que você teria acesso à riqueza produzida por você nesse período. Está dando para sacar? Por que eu estou estendendo? Vou fechar aqui a ideia. Quando os marxistas não conseguem, os evolucionários não conseguem ver essa disparidade, esse abuso brutal, essa violência gigantesca daqueles que compram e vendem força de trabalho, vamos muito mal. Vamos muito mal. Porque aí, daí a reproduzirmos, por exemplo, que existem empresas amigas e empresas progressistas e empresas horríveis, desumanas, etc e tal, a gente relativiza, a gente está ignorando, por exemplo, a existência da extração de mais-valia em qualquer tipo de trabalhador. Bom, não é qualquer tipo, mas não vou entrar nessa minúscula aqui. Pensando no operário, em todos os operários se extrai mais-valia. Está tudo para sacar? E aí eu naturalizo. A gente está no patamar que eu percebo, imagina, a gente já está naturalizando as políticas públicas. Naturalizar, então, a extração de mais-valia. Fale a verdade para mim, vou parar de falar aqui. Quantos de vocês, nós aqui, conhecemos de pessoas que fazem o debate sobre a mais-valia? A maioria aceita a mais-valia. Tranquilamente. Não estou falando do cara que tem que vender senão morre de fome na força de trabalho. Estou falando dos marxistas revolucionários. Esses que estufam o peito para falar, defendemos a revolução. Eu sou deles. Me coloca lá no meio. Quantos de nós já não naturalizou a extração de mais-valia? Como? Nós nem lhe batemos mais isso. É como se fosse natural. Nem falamos de extração de mais-valia. Nós falamos de mais emprego. Nós falamos de empresários com responsabilidade social. Para concluir, a esquerda revolucionária ela precisa ser reconstruída. Isso constantemente. Nesse momento da história é mais do que nunca. Porque grande parte da esquerda revolucionária já aceita a extração de mais-valia. Nem fala, nem debate isso. O Estado, com o papel de violência de uma classe, com interesses em comum, nem é debatido mais. A revolução socialista, imagina. Só em dia de festa já é lá. Olhem lá. Falar de socialismo. Vai falar de aperfeiçoar o capitalismo. De humanizar o capitalismo. Internacionalismo. Outra coisa importantíssima que é uma questão de demanda da organização da classe trabalhadora mundial. Nem se fala isso. Se os irmãos paraguaios estão sofrendo uma violência brutal da exploração da erva mate ali na região da fronteira com o Mato Grosso do Sul, dane-se, o meu está caindo aqui na conta todo mês. Eu não vou me envolver com esses negócios, essas brigas dos outros trabalhadores de outros países. Se a esquerda não se preocupa com isso, a esquerda é o que eu digo revolucionário, a nossa esquerda geral para aqueles que falam eu defendo a revolução socialista. Vamos muito mal. Vamos muito mal. Não tenho receita. Como que muda isso? Não sei. Se eu tiver certo, isso é um problemácio que está aí. Isso faz com que... Isso é importante considerar essas coisas. Eu sei que eu não estou explicando muita coisa profunda aqui para vocês, mas é importante a gente considerar isso para que a gente possa entender por que, por exemplo, esses 8 bilhões de seres humanos que produzem a riqueza material e que transformam todos os dias o planeta Terra não têm acesso, por exemplo, a um instrumento musical decente ou não têm acesso a uma alimentação decente. se nós da esquerda revolucionária que propomos a mudança radical de tudo isso, nós estamos nessa crise toda, acho que isso é importante para entender por que a grande parcela da classe trabalhadora reproduz o capital com força, porque as ideologias da burguesia conseguem corromper, corromper no sentido moralista, mas conseguem chegar até entre nós, se fazer presente até entre nós revolucionários. Tem muitos revolucionários aí que acreditaram que elegendo Lula o mundo ia ser melhor. Claro, quando você está na merda, qualquer pedaço de papel higiênico pode ser aliviador, mas continuamos um poço de ejetos. Claro que Bolsonaro e Lula não é a mesma coisa, mas eu não sou um social-democrata, não sou um reformista. Se fosse, tudo bem, coerentíssimo, o nosso programa é esse, colocar o menos pior no poder, mas agora esse nunca foi, ao menos não deveria ser, de acordo com uma tradição marxiana, a proposta dos revolucionários, o menos pior. Vamos melhorar aquilo que é possível, vamos humanizar o capitalismo. Ou seja, a aula de massinha número um sobre concepção do Estado, propriedade privada, assalariamento, internacionalismo, é absolutamente abandonada. Vamos muito mal, vamos muito mal. Acho que isso resolve o problema, mas estou colocando esses elementos para ajudar a entender por que grande parte da classe trabalhadora reproduzem essa coisa toda do capitalismo. Até nós, revolucionários, reproduzimos. Muitos de nós abandonamos isso. Fala aí, Ricardo. É, o que eu vou comentando é isso que você acabou de falar, justamente, o pessoal votar no menos pior, sem querer tomar também falado do PDT lá, quando falava isso, justamente, quem criava o Bolsonaro, praticamente, a cria do PT, não tenho o que negar nesse sentido, mas, assim, é todo um processo que aconteceu, não dá para negar historicamente o que quem viveu, principalmente, nessa época, entre 2002 e 2003, foi vendo o que foi acontecendo, e isso foi gerando revolta na população, foi tirando boa parte do pessoal da esquerda, de seu da esquerda, vamos dizer assim, e aí começou os discursos contra a esquerda foram crescendo. neoliberalismo com sua força, foi ganhando o terreno, e isso só foi ganhando mais, e aí você tem esse, essa bosta gerada do Bolsonaro, com a força da rede social, só, só foi sumindo. De novo, a gente está entrando no PT, no Lula, a gente vai ver de novo os mesmos ciclos, parece que não aprenderam nada até com questão da comunicação, então, eles estão praticamente criando uma nova bomba, que a gente vai ver daqui mais para frente. se não tivesse, é difícil falar uma coisa assim, mas, se não fosse, não tivesse sido eleito, até de certa a hora seria melhor, dentro da merda que estava já, para o pessoal começar a se mover, porque, do jeito que estava, só um momento para, de revolta, o pessoal poder sair. É essa revolta que estaria sendo criada, mas, do jeito que está indo de novo, o pessoal acreditando que esse governo vai fazer alguma mudança, é complicado. De novo, você vê os movimentos que se ficam engessados, com todos eles engessados, não saem, então, o primeiro é até de criticar o próprio PT, porque, se formos criticar o PT, ou os fascistas vão crescer. O que vai mais crescer agora vai ser isso. Da forma que está indo, o pessoal vai ficar cada vez mais com ódio da esquerda. O ódio da esquerda vai crescer mais ainda. Eu concordo. Com esse reformismo. Porque o... Essa questão de não fazer a crítica, não é o momento da crítica. Eu não tenho nenhum compromisso com o reformismo, então, eu vou fazer a crítica todo momento. Agora, a questão, tudo bem, o indivíduo gerando, muda um palito na história, fazendo ou não a crítica. Mas o problema é quando, de conjunto, a esquerda, que se reivindica revolucionária, cai nesse engodo, cai nesse discurso, de defender o menos pior. O menos pior ainda é capitalismo. Agora, eu acho que é uma questão muito séria, porque a gente corre um risco, eu concordo com essa ideia, que foi colocada, inclusive, aqui no chat, que se a esquerda revolucionária não estiver organizada e nós não estamos, não tiver influência de massa e nós não temos, a tendência é ficar nesse binarismo entre esquerda... Eu nem gosto muito dessas expressões, como é lá? Esquerda reformista, no caso, agora, PT, ou ainda ultradireita, e vai ficar nessas dobradinhas. Enquanto não tiver uma esquerda revolucionária com capacidade, tem muitos pequenos grupos aí com essa capacidade, e buscando influência de massas, mas ainda não é uma coisa factual. Enquanto não conseguirmos essa amplitude, eu acho que a realidade da classe trabalhadora vai continuar sendo esse movimento que a gente já está observando há muito tempo. Vamos lá, desde 1985, vamos pegar alguns nomes aqui para pensar para além desses nomes. Acaba o governo Figueiredo, 85, começa aí o Tancredo Neves. Beleza, Tancredo Neves, operário lá da Zona Sul de São Paulo, isso? Claro que não, Tancredo Neves. Tudo bem, morreu, não assumiu. Tudo bem, quem vai assumir? José Sarney, beleza. Dona Maria, lavadora lá do interior de Salvador, Dona Maria, lembra Dona Maria? Não, é Sarney, é a vida de coronel do Maranhão, né? Tudo bem, tudo bem, daí tem presidência, quem é outra presidência? Não estou nem falando dos programas políticos desses partidos, Sarney era do Arena, mas enfim, você tem, acaba o Sarney, agora eu perdi, veio o Fernando Collor de Melo, estou correto nessa coisa, me corrija, é o Collor, né? Collor, beleza, Collor é o Marcelo, que trabalha na indústria têxtil, ali no interior de Franca, no torneio de São Paulo, claro que não, é Fernando Collor de Melo, neto do coronel também da região da Lagoas, dentro do período das campanilhas editárias, né? Aí você tem, mas tudo bem, deu ruim lá no impeachment, tal, rapaz, tal, foi o Itamar Franco, beleza também, né? Itamar Franco, aquele cara que vende pipoca na frente do estágio, é, o super Itamar Franco, outro também da elite mineira, né? Daí você tem, enfim, depois do Itamar Franco, aí você tem o Príncipe, né? Você tem o Príncipe, o professor de Sociologia, lá do Taboão da Serra, que dá aula lá às cinco da manhã, quarenta horas, às cinco da manhã, acorda às cinco da manhã para dar aula e vai dando até dez e meia da noite, né? Não é o Fernandinho, professor de Sociologia do Taboão da Serra, é o Fernando Henrique Cardoso, né? Também filho da elite paulisseia, né? Ah, mas tudo bem, agora vai mudar, vai mudar, agora você vai ter que falar, porque vem o operário, Luiz Inácio Lula da Silva, muito tempo depois, veio o Lula, estou falando só de exemplos do executivo, mas isso tem diferenças entre eles, viu gente? Tem diferenças, o que eu quero chamar atenção eu vou colocar no final, porque estou falando essa trajetória aqui, aí você tem o Lula, anos 2000, começo de 2000, 2002 para 2003, governo Lula, etc e tal, então, primeiro discurso do ex-operário, tem que colocar ex-operário, os contratos serão cumpridos, lembra a carta ao povo brasileiro? Não era a carta do manifesto do Partido Comunista, ou do manifesto do socialismo nos dias de hoje, é carta ao povo brasileiro que já começa dando explicações para os donos de propriedade privada, aquela turma do lado de lá do balcão, dizendo, os contratos serão cumpridos, os contratos serão cumpridos, isso significa mais de 40%, mais de 48% do orçamento da União, vai ser para pagar, continuar sendo para pagar as dívidas, e a outra parte vai dividir lá com essas migalhas todas aí, ah, Jean, mas é melhor que o Fernando de Cardoso, opa, ele é menos pior que o Fernando de Cardoso, opa, opa, aí um ponto que a gente não pode naturalizar, mas está naturalizado, os evolucionários não são daquela turma que escolhem que estão fechados com o menos pior, a gente tem que estar fechado com os interesses da classe trabalhadora, não com os interesses dos banqueiros ou de grandes empresários, ah, mas é o que tem para o momento, opa, essa também nunca foi a política dos revolucionários, aceitar o que tem para o momento, se não tem para o momento, e não tem mesmo, uma perspectiva revolucionária, a tarefa dos revolucionários é construir essa perspectiva, não aderir a menos pior, abandonando a perspectiva revolucionária, né, e aí vem todo esse projeto aí, então, observa, quem está governando o Brasil, tem diferenças entre eles, por favor, hein, eu não comparo o Lula com o Fernando de Cardoso, todos ocupam, o que tem em comum? Todos estão sendo os gerentes, os CEO do Estado burguês, inclusive o Lula, a Dilma, óbvio, o Temer, e é óbvio, né, esse fascista, né, que não fez um governo fascista, mas ele é um fascista, o Bolsonaro aí, né, Temer, claro, né, Temer é um golpista, sim, golpista aliado do PT, que foi colocado lá pelo próprio PT, né, mas o que eu quero chamar a atenção é, quem está gerando o CEO do Estado brasileiro, desculpa falar assim, que é um CEO mesmo, é um gerente dos negócios, dos interesses em comum que possui a burguesia, todos eles são, o jeito de ser, de dirigir a empresa, de ter uma política, a política daquele CEO, pode diverge, de um do outro, se aproxima mais de um, de outro, mas todos são CEO da empresa, nenhum é operário da empresa, quantos ministros eram operários, quantas ministras eram, por exemplo, empregada doméstica, a resposta é, nenhum, nenhum, todos membros da elite, todos, então o que eu quero chamar a atenção, é que, aonde é que entra a perspectiva revolucionária aqui, a questão é exatamente essa, ela não entra, e o pior, não é que ela fica paralela, fazendo uma construção, de oposição, etc e tal, parte dessa esquerda revolucionária, adere a essa lógica toda, estamos muito mal, isso ajuda a entender, porque grande parte da classe trabalhadora, quando nós, falamos de revolução, ficam assustados, e logo já vão chamando a gente, qualquer nome lá estranho, por quê? Imagina, num contexto hoje, saímos de um governo Bolsonaro, leia-se, saímos de mais um governo da burguesia, de ultra direita, e aí a gente continua fazendo a crítica, que nós fazemos, desde o século XIX, a gente não começou agora, no governo Bolsonaro, essa crítica, a gente mantém a coerência de fazer a análise crítica dos fundamentos, da constituição da sociedade, e continuamos, é claro, fazendo agora, em 2023, é importante a gente ter essa concepção, para a gente entender, porque muitas pessoas, vão falar assim, mas vocês são, vocês são da onde? Vocês estão criticando o PT, vocês estão loucos? Está dando para sacar? Porque a massa, a massa mesmo, massa, a massa de trabalhadores, já aderiu faz tempo, à ideia do reformismo, do menos pior, etc e tal, não porque individualmente, um aqui, o que lá, esses oito bilhões, são burros, ignorantes, insuficientes, não é nada disso, não, é questão que eles, assim como nós, estamos sujeitos a poderes ideológicos, formas ideológicas, extremamente poderosas, não é à toa, que parte da esquerda, que já foi revolucionária, abandonou a ideia de revolução, e está fechada aí, sei lá, só para dar um exemplo, eu vou dar um exemplo maior, mais concreto aí, vou dar um exemplo de um partido, que eu nem, nem cito normalmente, mas ele existe, e aí eu tenho que ser honesto comigo, pelo menos, PCO, PCO fala que é trotskista, partido, extensão, puxadinho do PT, o pessoal, o pessoal, o pessoal fala que é socialista, chega tendência, puxado do PT também, ou seja, então não é só o indivíduo, que trabalha ali, que acredita no capitalismo, e que quando fala do socialismo, revolução ali estranha, não é só eles não gente, porque as forças ideológicas, que fazem a maior parcial da população, acreditar no menos pior, fazem também os revolucionários, acreditar no menos pior, aí eu tenho uns exemplos aí, que eu citei, só dois partidos aqui, bom enfim, desculpa, eu me empolguei aqui, mas é muito importante, mas tudo isso só colabora, para a gente ter consciência, do que está rolando, ainda não ajuda, a transformar a realidade, é um passo já importante, eu acho, mas enfim, estendi demais aqui agora, é isso, gente, mais algumas contribuições, alguns comentários, eu estava lendo o livro do José Palmetto, da biografia do Karl Marx, e no início do livro, eu confesso que eu fiquei admirado, demorou praticamente 100 anos, para que entrasse no Brasil, uma tradução, em português mesmo, até então era a tradução espanhola, que a gente tinha entrado aqui, mas foram 100 anos, para a gente ter uma tradução, e assim, se a gente for pensar na perspectiva histórica, nessa questão, quando vai entrar, até ela ser disseminada, até todos terem conhecimento, para que isso seja disseminado, o conhecimento, dos livros do próprio Marx, vai demorar anos, então, eu fiquei pensando, nossa, está certo que, a gente fala em tradução, estou comentando em tradução, mas, não que outros não tiveram, não sei se, já teve conhecido, e assim tentado disseminar, mas, até o conhecimento, para que todos, tivessem acesso, demorou, e ainda demora, não tem demorado, não só, a sua tradição literal, não sei se, sim, e aí, por isso que eu insisto, gente, no papel da vanguarda revolucionária, não porque os outros trabalhadores, não tem capacidade, é que não dá, é uma vanguarda, vejam só, nós aqui representamos, de alguma forma, em algum grau, alguma medida, alguma proporção, essa vanguarda, por exemplo, hoje é sábado, 11 horas, aqui em São Paulo, 11 horas e 41 minutos, muitos dos trabalhadores, que querem um mundo melhor, não pode fazer esse curso nosso aqui, porque está trabalhando esse horário, sabe, então assim, não é por questão de, uns são fodões, outros não são fodões, a questão é que assim, a lógica do capital, ele impede, né, de que toda a classe trabalhadora, não que elas não sejam, eles não sejam capazes, claro que são os capazes, mas a questão é que a lógica de reprodução do capital, impede a classe trabalhadora, não de fazer esse curso meu aqui, mas, ou seja, impede de ter acesso a esse conhecimento, de ter acesso ao pensamento do Marx, por isso, o papel da vanguarda é fundamental, não sei se eu estou insistindo nesse lance da vanguarda, e sempre com uma ressalva, não pensemos aqui vanguarda como um grupo de sábios iluminados, tem isso também, a gente sabe que tem, mas eu estou falando assim, é aqueles que conseguem, que pode ser eu, que pode ser o seu João ali, que não trabalha de sábio de manhã, sei lá, enfim, mas é uma vanguarda, e a tarefa dessa vanguarda é extremamente forte, é extremamente importante, e agora, se essa vanguarda for tudo torta também, aí complicou tudo, o que não impossibilita, claro, a classe trabalhadora de conjunto tem acesso ao conhecimento do Marx, mas vamos lá, gente, estudar aqui, só o conceito de história, demanda um monte de outros estudos, quando você está lendo, por exemplo, sei lá, a biografia do Marx aí, que você falou, vai ser citada ali muitas outras obras, sabe, para poder conhecer profundamente, você vai ter que ir para além do texto, é um tipo de movimento, que dependendo do momento histórico, o momento e a posição histórica que a gente ocupa, a gente não consegue fazer esse movimento, eu estou me metendo em estudar Marx, tem um tempo já, mas se, por exemplo, vou dar um só exemplo de 2009 para cá, se eu não fosse, por exemplo, um bolsista, do Programa Nacional de Pós-Doutorado, esse estudo que eu estou fazendo aí, por exemplo, Fabiano, aquele livro lá do método nunca ia sair, nem ia ter tempo nunca, para poder fazer aquelas leituras, aquele estudo, e etc e tal, então assim, é muito complicado, agora isso daí é complicado também, por outro aspecto, porque tem uma perspectiva de vanguarda, que eu acho equivocada, que entende que só um grupo seleto, é que é capaz de falar a verdade de Marx, saca? Eu já falei mesmo, eu estou para dizer assim, isso é catequese, nada a ver, eu acho que um operário tem condições sim, de estudar e compreender, evidentemente, espero, porque senão a gente está perdido, o aprensamento do revolucionário do Marx, mas também tem que ser realista, esse operário, essa operária, vai ter que fazer todo um movimento gigantesco, que se vender for de trabalho, das 5 da manhã, das 5 da manhã, às 5 da tarde, dificilmente ele vai estar inteiro, no final de semana, para fazer um curso, com um grupo de revolucionários, X, Y, Z, vou estudar, de forma autônoma também, é pesado, pesado, agora é possível, claro que é possível, a gente conhece um monte de operários, que conhecem o pensamento do Marx, ou que se esforçam, pelo menos, para conhecer o pensamento do Marx, claro que é possível, mas no geral, a Fadena colocou os números aqui importantes, são 8 bilhões de pessoas, esse geral, em escala mundial, não vai ter acesso a isso de jeito nenhum, inclusive não tem acesso nem a alfabetização, são muitas contradições, e esse problema que você colocou, Ricardo, é o famoso problema da recepção do pensamento do Marx, Brasil, Argentina, recebemos um Marx já estalinizado, isso é muito ruim, tem lá as críticas na época, ainda bem, citei o Mariátegui, Caio Prado Jr., aqueles que vão se colocar, muito primeiro que o Caio Prado Jr., como trotskistas no Brasil, enfim, Mário Pedrosa, Sanchei, vamos fazer uma análise crítica já, mas são as dificuldades, são muitas, quando a gente começa a militar, muitas vezes a gente cai pelo lado do romantismo, nesse livro aí que vocês compraram, eu faço um debate rápido, mas eu aponto ali alguns elementos do militante romântico, o romantismo, que nos leva a muito lugar não, nos leva a algum lugar, mas certamente distante de Marx, e são muitos desafios, muitos desafios, aí tem que ter uma maturidade muito grande, porque se a gente joga o balde de desafios, as pessoas ficam desanimadas às vezes, agora não dá para esconder a realidade, tem que botar as cartas na mesa, ou seja, temos muitas dificuldades, essa vanguarda revolucionária tem muitos limites, e é assim que a gente tem que continuar, tentando melhorar aí na divulgação, se organizar politicamente, sem organização, a gente pode se transformar em bons conhecedores, do Marx, do Engels, um monte de autores aí importantes, revolucionários, mas esse marxismo tem que servir, no mínimo, para tampar o buraco da rua que eu moro, é no mínimo, claro que o marxismo não nasceu para isso, porque no máximo a gente quer fazer o quê? Olha meus lápis, a gente quer mudar o mundo, a gente quer fazer a revolução no planeta Terra, tem que ter um grau de organização elevadíssimo, senão a gente não vai conseguir fazer isso, pelo menos é o que está mostrando a história, e a burguesia, que tem um altíssimo grau de organização, e dominação, é claro, vai se reinventando aí, vai jogando, o tapete já está lotado de sujeira, mas ela vai jogando cada vez mais, enquanto tiver, enfim, enquanto não tiver uma vanguarda revolucionária, com essa potência, a burguesia, não tenha dúvida, gente, não é porque o burguês é malvadão, a lógica do capital vai fazer com que a última poça de água doce, água potável, seja consumida sem piedade, o último tronco de árvore será cortado e queimado sem piedade para reproduzir valor, reproduzir capital, enfim, e aí de novo, o socialismo então, ele é uma necessidade, mais do que nunca, pessoal, o socialismo, a revolução social, ela é uma imperiosidade, ou a fazemos, ou a raça humana, a espécie humana se extingue, elevando a inésia potência, quero dizer o seguinte, o capitalismo, a lógica dele é destruidora, não é uma lógica, já foi uma força produtiva, que construía maravilhas, hoje a produção e o avanço do capitalismo, ela é uma força destrutiva, da natureza, é necessário que a gente supere isso, agora, não se supera isso, só porque eu quero, porque um grupo tem consciência e desejo, tem que estar organizado para isso, do contrário, relaxa, pela lógica do capital, o capital vai destruir todo o planeta, e é claro que assim, ao extinguir a nossa espécie, é o fim da nossa espécie, né, samambaias vão continuar se reproduzindo, provavelmente aí, ou seus derivados, ou as espécies aí, isso, gente, não é só os socialistas que falam não, inclusive até os burgueses, com o mínimo de honestidade intelectual, já sabem, o planeta não suporta o capitalismo, não suporta essa economia global, eles falam, ou é socialismo ou barbárie, dizia um século XIX, século XX, é socialismo ou extinção da espécie humana, é literalmente isso hoje, catastrófico, né, mas acho que é exatamente essa a determinação, catastrófica, me perdoe, pessoal, na próxima semana, a gente entra aí falando de vários temas aí, principalmente falando um pouco sobre a mercadoria, o dinheiro, e a partir de algumas características do próprio livro aí, que vocês compraram, tá bom? Firmeza? Fechamos aqui, mais intervenções, e a vontade aí, importante, a minha parte era só isso, valeu, Jean, tá jóia, então, beleza, pessoal, então um grande abraço para todo mundo aí, e vamos que vamos, sabadão é o último dia, né, e chegamos aí, oito horas estamos começando, um abraço, Até mais. Até mais, gente, bom final de semana.